Olá, boa tarde. Hoje, 4 de junho, quinta-feira, você acompanha a partir de agora a reunião dessa tarde aqui no plenário, onde há previsão na pauta de votação de oito projetos, entre eles, um que prevê a declaração de calamidade pública para municípios mineiros atingidos pela pandemia. Vamos acompanhar. É ao vivo a primeira live do projeto Minas Arte em Cena, com apresentação dos músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, a se realizar na próxima segunda-feira, 8 de junho, às 19h, via TV Assembleia e também nas redes sociais da Assembleia de Minas. O evento é um momento de reconhecimento por parte do Legislativo da importância das manifestações artísticos e culturais para a sociedade mineira. Lembramos ainda que temos também um edital emergencial aberto no portal da Assembleia até dia 9, próxima terça-feira, para que os artistas enviem suas propostas. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante na pauta. Vem à mesa acordo de líderes. Os deputados que estes subscrevem, representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes, deliberam seja prorrogado até o dia 10 de junho o prazo para recebimento de emendas ao projeto de lei número 1.666, de 2020, do Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2021. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia do Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a apreciação de proposições de caráter urgente será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2.737, de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. A matéria de caráter urgente será submetida à votação nominal e remota pela plataforma do Silégio, na aba Votação, onde o parlamentar deverá inserir a senha da reunião previamente informada. Para cada proposição constante na pauta serão feitas duas chamadas de votação e os parlamentares terão prazo de um minuto para registarem seu voto sim, não ou em branco. Concluído o processo de votação remota de cada proposição, pela plataforma do Silégio não será permitida retificação de voto. A presidência informa aos deputados que os mesmos podem se inscrever para declaração de voto a partir das 13 horas e 45 minutos do dia da reunião, escrevendo expressamente declaração de voto no chat online. Será concedida a palavra por até dois minutos, somente após o término das votações de todas as proposições em pauta. Votação em turno único do projeto de resolução número 100, de 2020, da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios de Alto Caparaó, Araporã, Arinos, Augusto de Lima, Bambuí, Berizal, Buenópolis, Capetinga, Carrancas, Catuti, Chapada Gaúcha, Coimbra, Divis Alegre, Dom Cavate, Fernandes Tourim, Francisco Sá, Gramogol, Itapajipe, Jaíba, Japonvar, Joaquim Felício, Ladainha, Lagamar, Lagoa Formosa, Luizburgo, Machado, Montalvânia, Morada Nova de Minas, Nova Era, Olhos d'Água, Ouro Preto, Papagais, Passa 20, Patiz, Paula Cândido, Pavão, Pedro Teixeira, Piranga, Pompéu, Presidente Olegário, Raposos, Rubelita, Santa Rita de Bitipoca, São Bento Abade, São João do Manteninha, São José do Goiabau, São Tomé das Letras, Tiradentes, Tocantins e Ubaí, em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus. Aferida é caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria o deputado Cássio Soares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o relator deputado Cássio Soares. Aparecer de plenário para turno único do projeto de resolução nº 100, barra 2020, por meio dos ofícios nº 313 a 362, de 2020, os prefeitos dos municípios de Alto Caparaó, Araporã, Arinos, Augusto de Lima, Bambuí, Berizal, Buenópolis, Capitinga, Carrancas, Catuti, Chapada Gaúcha, Coimbra, Divisa Alegre, Dom Cavate, Fernandes Tourinho, Francisco Sá, Grão Mogol, Itapajipe, Jaiba, Japonvar, Joaquim Felício, Ladainha, Lagamar, Lagoa Formosa, Luizburgo, Machado, Montalvânia, Morada Nova de Minas, Nova Era, Olhos d'Água, Ouro Preto, Papagaios, Passa 20, Patiz, Paula Cândido, Pavão, Pedro Teixeira, Piranga, Pompel, Presidente Olegário, Raposos, Rubelita, Santa Rita de Ibitipoca, São Bento Abade, São João do Manteninha, São José do Goiabau, São Tomé das Letras, Tiradentes, Tocantins e Ubaí, submeteram a apreciação deste Parlamento para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, atos normativos que declaram estado de calamidade pública nos respectivos municípios em razão da pandemia de Covid-19 causado pelo coronavírus. Distribuída a matéria à mesa da Assembleia para aparecer, esta concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública nos referidos municípios por meio do projeto de resolução em epígrafe. Publicado no Diário do Legislativo de 3 de junho de 2020 e reconhecido seu caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes aprovado por decisão da mesa de 20 de março de 2020, foi o projeto de resolução incluído na ordem do dia para apreciação em turno único. O presidente desta Casa Legislativa designou este relator para, no prazo de 24 horas, emitir parecer no plenário sobre a proposição em respectivas emendas nos termos do artigo 3º da Deliberação da Mesa nº 2.737, de 23 de março de 2020. Os atos normativos municipais que declaram estado de calamidade pública nos municípios referidos anteriormente foram submetidos à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia da Covid-19. Após parecer da mesa da Assembleia, que concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública dos municípios mencionados, cabe agora emitir parecer sobre o projeto de resolução apresentado com esse fim. Inicialmente, observamos que o projeto de resolução é um instrumento legislativo adequado para, conforme o artigo 194 do Regimento Interno desta Casa, regular matéria de competência privativa do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução a. da despesa total com pessoal aos limites percentuais da receita corrente líquida, estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, para cada poder ou órgão, artigos 23 e 70. b. da dívida consolidada aos seus limites, artigo 31. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, Covid-19, já que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Nesse contexto, em vista do panorama mundial, constatamos que há razões suficientes para o reconhecimento da pandemia do coronavírus como uma situação anormal, passível de enquadramento no estado de calamidade pública. É imperativo destacar que o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, já reconheceu em âmbito federal a situação de pandemia como calamidade pública, bem como esta Assembleia reconheceu por meio da Resolução nº 5.529, de 31 de março de 2020, a situação de calamidade na esfera estadual, ratificando o decreto do Governador. Assim, pelas circunstâncias fáticas em que esses municípios se encontram, tanto no que tange à saúde pública, quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, configurando-se, segundo os termos do artigo 2º, inciso 4º do Decreto Federal nº 7.257, de 2010, como uma situação anormal capaz de causar danos e prejuízos que implicam o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal. Afigura-nos como indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública, viabilizando os Poderes Executivos locais alocarem maior volume de recursos para o enfrentamento da situação. Diante disso, Sr. Presidente, nobres colegas, população mineira, somos, pela aprovação do projeto de resolução nº 100, barra 2020, em turno único, na forma apresentada. É o parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Passamos a votação em turno único do projeto de lei complementar nº 42, de 2020, dos deputados Arlen Santiago e Sávio Souza Cruz, que dispõem sobre a transposição e transferência de saldos financeiros constantes dos fundos municipais e dos convênios feitos pelos hospitais públicos e hospitais filantróficos provenientes de repasses estaduais. Designo o relator em plenário, o deputado Ulisses Gomes. Designado, a presidência indaga ao deputado Ulisses Gomes, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. De autoria dos deputados Arlen Santiago e Sávio Souza Cruz, o projeto de lei complementar em análise dispõe sobre a transposição e transferência de saldos financeiros constantes dos fundos municipais e dos convênios feitos pelos hospitais públicos e hospitais filantrópicos provenientes de repasses estaduais. Publicado no Diário Legislativo em 23 de maio, o projeto foi considerado de caráter de urgência. Conforme determina o artigo 173 do Regimento Interno, foi anexada a proposição, por semelhança do objeto, o projeto de lei complementar 44 de autoria do deputado Sávio Souza Cruz. Incluído o projeto na hora do dia, para deliberação em turno único, o presidente da Assembleia designou este relator para emitir o parecer. A proposição, seu presidente, em análise, pretende autorizar aos municípios, aos hospitais públicos e aos hospitais filantrópicos, a transposição e transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores constantes nos seus respectivos fundos municipais de saúde e resultantes de convênios provenientes de repasse do Estado. Nos termos do artigo 2º, a transposição e a transferência de saldos financeiros serão destinadas exclusivamente à realização de ações e serviços públicos de saúde. Ainda de acordo com o citado dispositivo, a sua realização ficará condicionada à observância prévia pelos municípios dos seguintes requisitos. Cumprimento dos objetivos e dos compromissos previamente estabelecidos em atos normativos específicos, alusivos ao órgão que destinou o valor para o município, inclusão de recursos financeiros transpostos e transferidos na Programação Anual de Saúde e na respectiva Lei Orçamentária Anual, com indicação da nova categoria econômica a ser vinculada aos municípios e também à ciência ao respectivo Conselho Municipal, se houver. Por fim, o projeto exige que a transposição ou transferência tenha a sua execução comprovada no relatório anual de gestão, bem como que a autorização se aplica tão somente durante a vigência do estado de calamidade reconhecida pela Resolução nº 5.529, de 25 de março de 2020. Apresentada uma breve síntese da proposição, passamos a analisar os aspectos técnicos e jurídicos que cercam o tema. Preliminarmente, cabe reconhecermos que a matéria tratada no projeto, qual seja direito financeiro, está inserida no rol de competências concorrente da Constituição Federal, que atribui à União editar normas gerais e os estados suplementá-las, inexistindo reserva de iniciativa para o seu tratamento. A mesma Constituição da República, no seu artigo 167, inciso VI, exige prévia autorização legislativa para transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. Lembramos que, no âmbito federal, foi aprovada recentemente a Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020, que dispõe exatamente sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos fundos de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios provenientes de repasses federais. A citada Lei Complementar Federal teve origem no projeto de Lei Complementar 232, de 2019, de autoria parlamentar conjunta de mais de 20 deputados federais e autorizou não apenas os municípios, mas também os estados e o Distrito Federal a utilizarem saldos financeiros constantes em seus fundos de saúde para a realização de ações e serviços públicos de saúde. Nesse contexto, entendemos que a proposição em exame merece ajustes, especialmente para torná-la próxima do modelo federal trazido pela referida Lei Complementar nº 172, de 2020. Quanto aos aspectos de mérito da matéria em análise, observamos que as medidas que visa determinar estão de acordo com a portaria de consolidação nº 6, de 2017, do Ministério da Saúde, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, que estabelece os blocos de financiamento com o respectivo monitoramento e controle e determina que na hipótese de execução integral do objeto original pactuado e verificada sobra destes recursos financeiros, o ente federativo poderá efetuar o remanejamento dos recursos e a sua aplicação. Acrescentamos ainda que a autorização para o remanejamento de saldos remanescentes de recursos estaduais de fundos municipais de saúde é feita por meio de deliberação pactuada na CIB, na Comissão de Intergestores Bipartide, bem como de autorização para a utilização de recursos provenientes de convênios em outra finalidade. Na CIB, constituída paritariamente por representantes do Governo Estadual e dos Secretários Municipais de Saúde são pactuadas a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em rede de atenção e os aspectos operacionais, financeiros, administrativos da gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde. Desta forma, consideramos que os incidos 1 e 2 do artigo 2º da proposição garantem o respeito a essa sistemática de funcionamento do SUS. No momento atual, em que são exigidos máximos esforços de concentração de recursos para o combate à pandemia de Covid-19, nos afigura louvável o objetivo da proposição, consiste desta forma em otimizar o máximo de recursos financeiros disponíveis para o financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde, para assim, então, enfrentar o cenário crítico venciado. Assim, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1, elaborado em comum acordo com os autores do projeto e vários deputados que nele apresentaram emendas, em que propomos alterações no texto da proposição com o objetivo de aprimorá-la, inclusive, quanto aos saldos financeiros remanescentes de convênio, parceria ou instrumento congênero, abrangendo também os formalizados com os hospitais filantrópicos. Acrescentamos, ademais, neste caso, que foram apresentadas várias emendas de deputados, como a deputada Marília Campos, deputado, próprio deputado autor Sávio Souza Cruz, deputado Guilherme da Cunha, e, dentre essas sugestões, a emenda também apresentada pelo deputado André Quintão, que foi acatada no Substitutivo, com exceção da que trata de forma genérica das entidades socioassistenciais, pois ampliaria, de sobremaneira, as instituições abrangidas, desvirtuando a intenção original da proposição. Assim, foi incorporada a possibilidade de que os municípios utilizem os saldos financeiros remanescentes dos fundos de assistência social para o combate à pandemia. Entendemos que, embora o foco principal de enfrentamento da Covid esteja no âmbito da saúde, os recursos da assistência social também podem contribuir para a prevenção e o combate à doença, ao garantir proteção social às pessoas em situação de vulnerabilidade, cujo número aumentou muito, justamente em decorrência da pandemia, e para as quais é mais difícil manter as medidas de proteção e isolamento. Por fim, presidente, de acordo com o artigo 173, parágrafo 3º, combinado com o artigo 145 do Regimento Interno, este relator deve também se manifestar a respeito do projeto de lei 44, projeto de lei complementar 44-2020, anexado à proposição e análise. Em razão da similaridade de conteúdo entre as matérias, entendemos que todos os argumentos apresentados neste parecer se aplicam também ao projeto anexado. Diante dois postos, somos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 42, na forma do substitutivo nº 1 apresentado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Passamos à votação em turno único do projeto de lei nº 1740, de 2020, do deputado delegado Eli Grilo, que autoriza o rescalonamento do horário de funcionamento das instituições públicas, estaduais e municipais, para aliviar o impacto do horário de rush no sistema de transporte. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria o deputado Cássio Soares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator deputado Cássio Soares. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei nº 1740, de 2020, de autoria do deputado delegado Eli Grilo, o projeto de lei em análise autoriza o rescalonamento do horário de funcionamento das instituições públicas, estaduais e municipais. Publicado no Diário do Legislativo de 31 de março de 2020, o projeto foi considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes, aprovado por decisão da mesa de 20 de março de 2020. Incluído o projeto na ordem do dia para deliberação em turno único, o presidente da Assembleia designou este relator para emitir o parecer sobre a proposição e respectivas emendas nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa nº 2.737, de 23 de março de 2020. A proposição em análise, o objetivo é autorizar o rescalonamento dos horários de trabalho e atendimento de órgãos públicos com vistas à redução de aglomerações nos sistemas de transporte público e de veículos nas vias públicas. Pretende-se, assim, que se reduzam as probabilidades de contágio da Covid-19, notadamente nos municípios com mais de 50 mil habitantes. Entendemos que a matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual, em razão da competência comum da União, dos Estados e dos Municípios para cuidar da saúde, conforme o artigo 23, inciso 2º da Constituição da República. No mérito, entendemos importantes as medidas propostas pelo autor do projeto, principalmente porque atacar a fonte de aglomeração de pessoas, a demanda é mais efetiva do que atacar a oferta do transporte. A redução da lotação dos ônibus nos horários de pico. Isso tende a afetar menos a atividade econômica em geral, pois não privaria ou dificultaria o acesso da força de trabalho ao transporte público. Além disso, possibilitaria o empenho de veículos e operadores, motoristas e agentes de bordo, com mais racionalidade, com benefícios para a cadeia do transporte coletivo. Por fim, traria ainda o benefício da redução dos congestionamentos nos grandes centros, diminuindo a poluição e permitindo maior fluidez aos veículos que, de fato, necessitam de trânsito livre, em tempos de pandemia. Quanto aos aspectos jurídicos constitucionais, observamos que a proposição, na forma apresentada, interfere em matéria sob reserva de administração, demandando alterações. Ressaltamos que, durante a tramitação da proposição, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Antônio Carlos Arantes e Bartô apresentaram sugestões para alteração do texto. Diante do exposto, entendemos ser mais prudente uma adequação no texto para incluir o proposto em dispositivos da Lei nº 23.631, de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, lei que concentra no Estado as principais condutas para o enfrentamento do novo coronavírus. Outro sim, consideramos importante simplificar as medidas propostas, deixando a cargo das autoridades competentes o seu detalhamento e a necessidade de obediência às legislações já existentes que regulam as atividades laborais e econômicas. Assim, apresentamos um texto substitutivo que materializa sugestões que entendemos mais adequadas à proposição. Sendo assim, diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1740, barra 2020, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera o artigo 3º da Lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica acrescentado ao capto do artigo 3º da Lei nº 23.631, nº 1.631, de 2 de abril de 2020, o seguinte inciso 16º. Alteração dos horários de atendimento e das escalas de trabalho observada a legislação vigente com o objetivo de reduzir o afluxo de pessoas no sistema de transporte nos horários de pico. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Passamos a votação em turno único do projeto de lei nº 1.810, de 2020, do deputado doutor Jean Freire, que autoriza o Poder Executivo a prover renda mínima emergencial aos artesãos em casos de emergência ou calamidade, na forma que menciona. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a Presidência designa relator da matéria o deputado Ulisses Gomes e indaga de V. Exª se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Presidente. Com a palavra o relator deputado Ulisses Gomes. De autoria do deputado Jean Freire, o projeto em epígrafo, Presidente, nº 1.810, tem como proposta analisar a autorização do Poder Executivo a promover renda mínima, a prover renda mínima emergencial aos artesãos em caso de emergência ou calamidade. O artesanato traduz a riqueza e a diversidade cultural de um país e se constitui em um segmento muito abrangente e diversificado. Um grande desafio presente na agenda deste segmento está relacionado à produção e à sua comercialização. Com o isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde como a medida mais eficaz de prevenção à pandemia do Covid-19 provocada pelo coronavírus, a questão da comercialização da produção artesanal e, por conseguinte, a sua renda auferida pelo artesão é e foi muito agravada. Nesse contexto, medidas que visam fornecer proteção emergencial aos artesãos no período da pandemia se tornam fundamentais. Quanto aos aspectos jurídicos constitucionais e considerando o contexto fático que o isolamento social trouxe aos artesãos, destacamos, Presidente, que nos termos do artigo 23, inciso 10º da Constituição Federal, é competência comum da União, Estados e Municípios e Distrito Federal combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Esclarecemos, contudo, que a proposição assume contornos de programa governamental, sendo necessário destacar que, tanto a sua aplicação como a definição das condições para a alocação dos recursos em programas administrativos, são atribuições típicas do Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo. Por outro lado, é admissível, mediante iniciativa parlamentar, a fixação de diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre a competência de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-las. Nós destacamos, dessa forma, a existência da Lei nº 23.631, aprovada por essa Casa no dia 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19 causada pelo coronavírus. O artigo 12 dessa norma prevê diretrizes para concessão de renda emergencial e temporária, com vistas a garantir as condições de sobrevivência, segurança alimentar e higiene necessárias à proteção do Covid-19 por vários públicos. Pelo exposto, considerando a viabilidade jurídica de se estabelecer diretrizes para a ação governamental e o contexto meritório da proposição, manifestamos por sua aprovação e com vistas a incluir o comando do projeto na lei mencionada e sanar os vícios de inconstitucionalidade, apresentamos ao final do parecer o substitutivo nº 1. Diante desse exposto, presidente, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1810-2020, apresentado pelo deputado Jean Freire, na forma do substitutivo nº 1, também acordado com o autor e demais deputados. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Passamos em votação em turno único do projeto de lei de nº 1939-2020, do deputado Charles Santos, que dispõe sobre a destinação dos insumos e equipamentos de saúde adquiridos pelo Estado enquanto perdurar a pandemia de Covid-19. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria o deputado Ulisses Gomes e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator deputado Ulisses Gomes. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a destinação dos insumos e equipamentos de saúde. A proposição e análise visa determinar que os insumos e equipamentos adquiridos pelo Estado durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19 sejam destinados, após o término da pandemia ou da situação de calamidade pública, aos municípios ou entidades de saúde que tenham parceria com o SUS. Ao caracterizar a Covid-19 como uma pandemia em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde sinalizou aos governos a necessidade de adotarem ações urgentes para conter a disseminação da doença em seus territórios e garantir assistência às populações. Uma das ações prioritárias é a preparação dos serviços hospitalares com os recursos necessários ao atendimento às pessoas infectadas que necessitam de cuidados intensivos, além da aquisição de materiais para a realização de exames em ampla escala. Do ponto de vista jurídico, a atividade legislativa do Estado federativo é válida, pois a proteção à saúde é matéria de competência legislativa concorrente nos termos do inciso 7º do artigo 24 da Constituição Federal. Quanto à competência para deflagrar o processo legislativo, os elementos que exorbitavam os limites para a iniciativa parlamentar foram contornados no substitutivo que conta com a conclusão deste parecer. Tais ajustes foram necessários em virtude do particular regime jurídico de cada bem imóvel público. Pois bem, além de cada bem imóvel ter um regime jurídico peculiar, inerente à natureza de sua aquisição ou à origem de recursos financeiros que sustentaram sua aquisição, cada ato de transferência de propriedade também depende do interesse e da aptidão jurídica do ente donatário. Pois por tais razões não é possível estabelecer uma norma legal de caráter geral que determina destinação específica para uma enorme quantidade de bens públicos, sem considerar a particularidade de cada bem e de cada donatário. Em relação aos aspectos atinentes à organização da proteção de saúde, cabe esclarecer que as estratégias para o enfrentamento à pandemia foram reunidas em um plano estadual de contingência para a emergência em saúde pública em função da infecção humana COVID-19. Um importante aspecto desse planejamento é a articulação das ações das esferas do SUS a partir da definição do papel de cada uma delas no atendimento à população. Considerando o papel de gestor estadual no gerenciamento do sistema de alta complexibilidade, o plano prevê como uma das atribuições a ampliação e adequação de leitos e estruturas hospitalares capazes de responder à demanda da pandemia por meio da aquisição dos equipamentos e insumos necessários como ventiladores. Portanto, após o enfrentamento da pandemia, o mais apropriado é que caiba ao gestor estadual alocar da sua melhor forma os recursos adquiridos a partir de uma identificação das necessidades municipais e regionais. Deste modo, de todo modo, o cerne da medida proposta pelo relator no projeto em análise é muito válido. A sociedade merece garantias de que os recursos destinados à compra de insumos e equipamentos durante a pandemia não sejam desperdiçados. É necessário monitorar o aprimoramento dos insumos e equipamentos para garantir que estes sejam úteis à saúde da população também durante e após o término do estado de calamidade. Assim, essa foi a diretriz que seguimos para a elaboração do substitutivo apresentado na conclusão deste parecer, também em compreensão e entendimento com o nobre relator, deputado Charles. Pelo exposto, presidente, consideramos que a viabilidade jurídica e o contexto meritório do projeto de lei em exame manifestamos-nos pela sua aprovação. Apresentamos, ao final do parecer, o substituto número 1, com vistas a adequá-lo à técnica legislativa e corrigir os vistos apontados anteriormente. Além disso, considerando a organização jurídica estadual, julgamos que a matéria do projeto de lei em análise deve ser incorporada à Lei nº 23.631, de 2020, de modo a garantir publicidade no processo de destinação dos bens, equipamentos e insumos de saúde adquiridos para o enfrentamento à pandemia após o seu término. Por fim, assimilamos que as contribuições da deputada Beatriz Serqueira e dos deputados João Leite e Sargento Rodrigues, sob a forma de sugestões de emendas, resultaram em adaptações no substitutivo que apresentamos ao projeto de lei em comento. As sugestões relativas ao procedimento de divulgação e destinação dos bens foram muito bem acolhidas. No tocante à sugestão que propunha a inclusão do adverbo, preferencialmente consideramos que o acréscimo traria uma incerteza sobre qual conduta administrativa seria considerada adequada ao princípio da legalidade. Neste caso, entendemos, como foi a tônica neste parecer, que o critério de destinação deve ser definido pelo gestor. Neste caso, de todo modo, já se encontra vinculada a legislação aplicável à transferência de bens e à normalização do SUS. Diante do exposto, Sr. Presidente, somos pela aprovação do projeto de lei 1939-2020, de autoria do novo deputado Charles Santos, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Passamos agora... Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Passamos agora a votação em turno único do projeto de lei de número 1989-2020, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que altera a lei número 16.279, de 20 de julho de 2006, para assegurar aos internados o direito de receber visitas, nos termos que especificam. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota, nos termos da deliberação da mesa número 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado Cássio Soares, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, o relator deputado Cássio Soares. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei nº 1.989, de 2020, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que altera a lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, para assegurar aos internados o direito de receber visitas, nos termos que especifica. Publicado no Diário do Legislativo em 27 de maio de 2020, o projeto foi considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes aprovado por decisão da mesa de 20 de março de 2020. Conforme determina o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexados à proposição, por semelhança de objeto, o projeto de lei nº 2005, de 2020, de autoria do deputado Zé Reis, o projeto de lei nº 2007, de 2020, de autoria do deputado Raul Belém. Incluído o projeto na ordem do dia para deliberação em turno único, o presidente da Assembleia designou este relator para emitir parecer sobre a proposição e respectivas emendas nos termos do artigo 3º da Deliberação da Mesa nº 2.737, de 23 de março de 2020. O projeto de lei em análise tem por objetivo acrescentar inciso e parágrafo ao artigo 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, para incluir as visitas aos pacientes internados, sejam elas presenciais ou virtuais, entre o rol de direitos do usuário dos serviços de saúde no Estado. Segundo o autor, a aprovação da matéria minimizaria o sofrimento de pacientes que precisam estar isolados em decorrência de suas patologias, a exemplo do que ocorre no tratamento de Covid-19. De acordo com a portaria de consolidação do Ministério da Saúde, nº 1, de 2017, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, todo paciente internado tem direito à visita diária, não inferior a duas horas, preferencialmente aberta em todas as unidades de internação, ressalvadas as situações técnicas não indicadas. Algumas patologias, no entanto, devido ao seu elevado risco de contaminação, exigem que o paciente permaneça isolado durante todo o tratamento. É o caso, por exemplo, da Covid-19. Os pacientes internados com suspeita ou diagnóstico da doença tiveram suas visitas suspensas, conforme orientado pelo Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus, na atenção especializada, elaborado pelo Ministério da Saúde. Se, por um lado, a medida traz maior segurança à saúde desses familiares, por outro lado, agrava o sofrimento dos pacientes que ficam sem nenhum contato com o meio exterior. Com o objetivo de manter o vínculo do paciente internado com suspeita ou diagnóstico de Covid-19, e os seus familiares, alguns hospitais já estão realizando visitas virtuais durante o período de internação desses pacientes por meio de aparelhos, como tablets, por exemplo, destinados exclusivamente a essa finalidade. Infelizmente, no entanto, essa ainda não é uma prática na maioria dos hospitais públicos no Estado de Minas Gerais. No contexto da pandemia, a medida proposta no projeto de lei em exame é relevante e urgente, especialmente diante do aumento expressivo de casos que necessitam de cuidados hospitalares e da necessidade de se adotarem medidas para conter a proliferação da doença, entre elas o isolamento e baixar as curvas de propagação. Assim, julgamos que o projeto merece prosperar nesta Casa Legislativa. Em relação aos aspectos jurídicos constitucionais, a proposição não encontra empecilhos à sua tramitação. Sob a perspectiva jurídico-material, a medida proposta garante a realização da integralidade dos atributos do direito fundamental à vida, capto do artigo 5º da Constituição da República, considerado sobre a perspectiva física e psíquica, coadunando-se também com o princípio da dignidade da pessoa humana, inciso 3º do artigo 1º da Constituição da República. Assim, ao incluir na Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, o direito dos internados ao recebimento de visitas, a proposição assegura esses direitos fundamentais, potencializando o direito à saúde do paciente, sem desconsiderar os protocolos atinentes à sua segurança. De acordo com o artigo 173, parágrafo 3º, combinado com o artigo 145 do Regimento Interno, este relator deve também se manifestar a respeito dos projetos de lei e números 2005 de 2020 e 2007 de 2020, anexados à proposição em análise. Em razão da similaridade de conteúdo, entre as proposições, entendemos que todos os argumentos apresentados neste parecer se aplicam também aos projetos anexados. Propomos ao final deste parecer o substitutivo nº 1, com alterações no texto da proposição, de forma a aprimorá-la, inclusive, quanto aos aspectos da técnica de redação parlamentar, evitando-se, dessa forma, questionamentos acerca da sua aplicação e legalidade. O substitutivo nº 1 incorpora ainda a sugestão da deputada Beatriz Serqueira, que visa impedir negativas injustificadas à visitação presencial ou remota. Sendo assim, Sr. Presidente, nobres colegas, população mineira, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1989 de 2020, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera o artigo 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários, das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica acrescentada ao capto do artigo 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte, inciso 25, e ao mesmo artigo, o parágrafo 3º a seguir. Receber durante a internação visitas presenciais ou contato por meio remoto, salvo se houver contraindicação por razões médicas ou, no caso do contato por meio remoto, quando não houver recursos para viabilizar sua operacionalização, devendo a negativa, em qualquer caso, ser fundamentada e apresentada por escrito pela Unidade de Saúde. Parágrafo 3º, para a operacionalização do contato por meio remoto, de que trata o inciso 25 do CAPT, as unidades de saúde poderão contar com equipamentos e recursos advindos de doações, nos termos da legislação vigente. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cárcio Soares. Por isso, passamos a votação em turno único do projeto de lei número 1993, de 2020, do deputado Bartô, que dispõe sobre o programa emergencial de fomento à pesquisa em saúde, com o objetivo de fortalecer o combate à pandemia de Covid-19. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado Ulisses Gomes, indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei 1993, de autoria do deputado Bartô, o projeto de lei em análise dispõe sobre o programa emergencial de fomento à pesquisa em saúde, com o objetivo de fortalecer o combate à pandemia causada pelo Covid-19. A proposição em análise tem por finalidade determinar que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, inclua, entre seus programas e modalidades de fomento, um programa emergencial de pesquisa em saúde para estimular e fortalecer estudos relacionados ao combate à pandemia Covid-19. Para tanto, prevê que sejam adotados procedimentos simplificados para o recebimento e análise de propostas e, especialmente, prevê que o referido programa tenha como público-alvo pesquisadores e especialistas vinculados a instituições hospitalares e de atendimento à saúde públicas e privadas. A FAPEMIG é a agência de indução e fomento à pesquisa e à inovação científica e tecnológica do Estado de Minas Gerais a quem compete, nos termos da legislação aplicável, apoiar projetos de natureza científica, tecnológica e de inovação relevantes para o Estado por meio de diversas modalidades de fomento, conforme seus programas específicos. Quanto aos aspectos jurídicos do projeto, o inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República, recentemente alterado pela Emenda Constitucional 85 de 2015, prevê de forma expressa que as matérias ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação são competências concorrentes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Também por força da Emenda Constitucional 85 de 2015, que alterou a redação no inciso 5 do artigo 23 da Constituição da República, passou a ser de competência comum de todos os entes federados a atividade de proporcionar aos meios de acesso a ciência, a tecnologia, a pesquisa e a inovação. Desta forma, não há dúvida de que o Estado está autorizado pela Constituição a legislar sobre ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, desde que observadas as normas gerais da União que tratam sobre o tema. Sobre o aspecto material com a promulgação da Emenda à Constituição nº 85, atualizou-se o tratamento jurídico dado a matéria em análise. Entre as modificações contidas na Emenda, destaca-se a previsão de que o Estado, na execução das atividades de programa e incentivo ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, estimulará a articulação entre entes públicos e privados nas diversas esferas de governo. A importância dessa atuação conjunta entre os entes públicos e privados envolvidos no processo de inovação fica evidenciada também em outros dispositivos, a exemplo do artigo 219-A, que autoriza todos os entes a compartilhar também com entidades privadas recursos humanos especializados e capacidade instalada e do artigo 219-B, que institui o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. Posteriormente, a Lei Federal nº 13.243, de 2016, alterou a norma geral sobre a matéria, na Lei nº 10.973, de 2004, para adequá-la às normas e regras constitucionais. Ao prever a possibilidade de inclusão de instituições públicas e privadas como o público dos programas de pesquisa voltada para o combate ao Covid-19, o projeto está em consonância com os princípios que orientam a atuação estadual e o incentivo à inovação e pesquisa tecnológica. Também a promoção de cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores públicos e privados, e entre empresas, e autorização para todos os entes concederem recursos para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação às ICTs, ou diretamente aos pesquisadores e a elas vinculados, bem como a empresas e entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos. A pesquisa em saúde para o enfrentamento à pandemia do Covid-19 precisa contar tanto com o conhecimento científico para o entendimento da doença e desenvolvimento de protocolos de tratamento, quanto com o desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos com a criação de novos modelos de respiradores realizadas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Julgamos, portanto, necessárias alterações na proposição de forma a compatibilizá-la com as regras e terminologias adotadas pela norma nacional sobre esta matéria. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em se tratando de matéria concorrente, o Estado-membro pode, no uso de sua competência suplementar, preencher os vazios da lei federal de normas gerais a fim de afeiçoá-las às peculiaridades regionais, não estando, contudo, autorizado a contrariar os critérios mínimos fixados pela legislação criada pela União. Quanto ao mérito, presidente, consideramos que a tramitação da matéria nesta casa é extremamente oportuna, tendo em vista o alto custo e as diversas etapas concorrentes à pesquisa científica e inovação em saúde, é fundamental que todos os atores do sistema de ciência e tecnologia, em especial governos, academia e iniciativa privada, estejam em profunda sinergia para garantir... garantir respostas eficazes e assertivas no atual cenário de emergência sanitária. Pelo exposto, consideramos a viabilidade jurídica da matéria e o contexto meritório da proposição, manifestamos-nos por sua aprovação e com vistas a aperfeiçoar seu conteúdo original e adequá-la ao novo marco legal da ciência e tecnologia e inovação, apresentamos ao final, deixe parecer, o substitutivo número 1. Diante do exposto, presidente, somos pela aprovação do projeto de lei número 1903, de autoria do nobre deputado Bartô, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes, cumprimentando também o deputado Cássio Soares pelos relatórios aqui apresentados. Vamos passar agora à votação das proposições. Solicito aos deputados que acessem os cilégios. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do cilégio, de conformidade com a deliberação da mesa, número 2737, de 2020. Votação em turno único do projeto de resolução número 100, de 2020, da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que menciona, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Neste momento, os deputados, por meio de votação remota, avaliam o projeto que reconhece o estado de calamidade pública de 50 municípios aqui em Minas Gerais. Este decreto é necessário que tenha reconhecimento da Assembleia para que, entre as vantagens, as características da calamidade pública, do decreto de calamidade pública, que esses municípios tenham também a liberação em relação a prazos e limites previstos na lei de responsabilidade fiscal. Até a semana passada, já haviam passado aqui pelo plenário o pedido de declaração de estado de calamidade pública de 274 cidades mineiras. Em tempos de pandemia, pelas situações vividas, então, provocadas pela infecção pelo coronavírus, as prefeituras têm decretado esse estado de calamidade pública para poder estabelecer medidas emergenciais, entre elas coisas simples como a determinação de quarentena. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Como eu falava, então, este projeto é um projeto que avalia o pedido do reconhecimento da Assembleia do decreto de calamidade pública para 50 municípios. O que significa esse decreto? A partir do reconhecimento da Assembleia, essas prefeituras podem estabelecer medidas emergenciais, como a determinação de quarentena, o fechamento de rodovias, a instituição de barreiras sanitárias e também a contratação de pessoal emergencial. Esses decretos precisam passar aqui pela Assembleia para que esses municípios sejam liberados de restrições impostas pela lei de responsabilidade fiscal. Esse reconhecimento amplia, portanto, a autonomia financeira e administrativa dessas prefeituras, com a suspensão dos prazos e limites que são fixados pela lei de responsabilidade fiscal. Vamos acompanhar, então, agora, o resultado da votação deste projeto. Votaram sim 62 senhoras e senhores deputados. Votaram não 3 senhores deputados. Houve um voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 100 de 2020. Votação em turno único do projeto de lei complementar número 42 de 2020 dos deputados Arley Santiago e Sávio Souza Cruz, que dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos fundos municipais e dos convênios feitos pelos hospitais públicos e hospitais filantrópicos provenientes de repasses estaduais. Em votação substitutiva número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Essa é a primeira chamada de votação para o projeto de lei complementar número 42. Esse projeto é de autoria dos deputados Arley Santiago, do PTB, e Sávio Souza Cruz, do MDB. O projeto dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros que são resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e também de saldos constantes dos fundos de saúde e dos fundos de assistência social dos municípios. Esses últimos provenientes de repasses da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Esses fundos, então, haveria, a partir deste projeto, autorização para transferência desses saldos referentes a esses fundos para o Caixa da Prefeitura. Nós vamos acompanhar, então, daqui a pouco o resultado da votação, lembrando que é uma votação remota e é uma votação feita em duas chamadas. A reunião está sendo feita totalmente por uma plataforma digital. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto recebeu um parecer que propôs alguns ajustes, especialmente para tornar esse projeto mais próximo do modelo federal, que também foi resultado de uma lei complementar recém-aprovada pelo Congresso, mas com objetivos semelhantes. Então, o substitutivo apresentado por esse projeto dentro do parecer, ele foi elaborado em comum acordo com os autores do projeto e propõe alterações no texto com o objetivo de aprimorar, inclusive, quanto aos saldos financeiros remanescentes de convênios, parceria ou instrumento congênero. Só para a gente entender, essa autorização autoriza o uso pelos municípios desses saldos de maneira que seja possível concentrar mais recursos para o combate ao novo coronavírus. A realocação desses repassos poderá ser feita apenas durante a vigência do estado de calamidade pública no estado decorrente da pandemia. A presidência votaram sim 66 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto de lei complementar número 42 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei número 1.740 de 2020 do deputado Eli Grillo, que autoriza o reescalonamento do horário de funcionamento das instituições públicas, estaduais e municipais para aliviar o impacto do horário de rush no sistema de transporte. Em votação, o substitutivo número 1 comparecer pela aprovação. em votação. Este projeto que agora está em votação, projeto de autoria do deputado Eli Grillo, do PSL. Ele altera um artigo de uma lei anterior que trata da adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia. Qual a alteração sugerida? O objetivo do projeto é ele instituir novos horários de funcionamento e de atendimento dos órgãos públicos para aliviar o impacto do horário de rush no sistema de transporte, eliminar exatamente as aglomerações dentro do transporte público. O parecer entende que seria necessário uma adequação no texto para incluir o proposto em dispositivos de uma lei que trata da adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública. considero importante que essas medidas sejam simplificadas, deixando para as autoridades competentes, que tratam da questão dos horários e também do transporte público, o detalhamento e a necessidade de obediência às legislações já existentes. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Lembrando, então, que este projeto em questão, ele propõe uma alteração numa lei anterior que já trata das questões, dos cuidados necessários, das modificações necessárias dentro do decreto de calamidade pública dos municípios. A alteração proposta é alteração dos horários de atendimento e das escalas de trabalho, observado, claro, a legislação trabalhista, mas o objetivo é que se reduza o afluxo de pessoas no sistema de transporte nos horários de pico. Então, que sejam criados horários alternativos aí para que o movimento no transporte não se concentre exatamente nos mesmos horários. Esse projeto foi alterado durante a avaliação do parecer e, neste momento, recebe, então, um parecer pela votação com as modificações sugeridas. Vamos acompanhar agora já a segunda chamada da votação, segunda e definitiva chamada. Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei nº 1740, de 2020, na forma do substitutivo nº 1. Votação em turno único do projeto de lei nº 1810, de 2020, do deputado doutor Jean Freire, que autoriza o Poder Executivo a prover renda mínima emergencial aos artesãos em caso de emergência ou calamidade, na forma que menciona. Em votação, o substitutivo nº 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Neste momento, em votação, o substitutivo nº 1, que é, na verdade, referente ao texto do projeto, um projeto que é de autoria do doutor Jean Freire. Para que vocês entendam, tanto este projeto quanto o anterior, eles acrescentam, fazem autorações a uma lei mais robusta, que tramitou aqui na casa no dia 2, foi aprovada no dia 2 de abril de 2020. Essa lei que foi sancionada pelo governador e tramitou aqui na casa, ela dispõe sobre várias medidas que devem ser adotadas para enfrentar a questão da pandemia de Covid-19 dentro de um estado de calamidade pública decretado pelo Estado de Minas Gerais. Especificamente sobre esta alteração sugerida pelo deputado doutor Jean Freire, ela prevê renda mínima emergencial aos artesãos. Neste caso, então, que vivemos atualmente, de emergência ou calamidade. Vamos acompanhar a primeira chamada, depois a gente continua falando sobre o texto deste projeto. Segunda chamada, a presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, para a gente continuar explicando aqui, segundo o autor deste projeto, deputado doutor Jean Freire, diante do cenário mundial de proliferação do coronavírus, a questão dos artesãos ficou bastante comprometida, então ele prevê que seja gerada renda mínima emergencial também para os artesãos. Isso é previsto, é uma crise sanitária e também uma perda de rendimentos que vai provocar impactos humanos, sociais e econômicos. Então, para que isso seja amenizado, a renda mínima seria, então, uma alternativa. O projeto foi analisado pelos deputados, no parecer foram sugeridas algumas alterações e agora, neste momento, então, o projeto, a versão final do projeto, já com essas alterações que tratam de viabilidade jurídica mesmo, e também de adaptar o texto às assistências que também já estão previstas pelo Executivo, os deputados, então, votam agora o que eles chamam de substitutivo, que, na verdade, é o que? É o texto do projeto com as alterações, com as melhorias propostas dentro do grupo de parlamentares. Votaram, sim, 65 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o projeto de lei número 1810 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei número 1939 de 2020 do deputado Sarli Santos, que dispõe sobre a destinação dos insumos e equipamentos de saúde adquiridos pelo Estado, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19. Em votação substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Projeto, então, em votação, de autoria do deputado Charles Santos, do Partido Republicanos, também trata sobre essa lei maior, sancionada no início de abril de 2020, que trata das medidas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Qual a alteração sugerida pelo deputado Charles Santos? Durante esse período da pandemia, o governo tem adquirido vários insumos e equipamentos de saúde para tratar os pacientes e tratar os doentes. São investimentos grandes na área de saúde para a compra de ventiladores, de equipamentos de proteção individual, macas, ventiladores de transporte também e outros. O deputado, então, sugere que esses equipamentos e insumos, ao final deste momento de emergência, sejam destinados a hospitais e secretarias municipais de saúde que têm essa demanda. obviamente, hospitais e de assistência pública. Depois a gente continua falando mais um pouquinho. Vamos acompanhar agora a chamada para a segunda vez de votação dos deputados. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O que o deputado considerou, então, é o déficit de equipamentos que há em vários hospitais e municípios do interior do estado de equipamentos e insumos médicos. O que ele tenta evitar, na verdade, é que esses equipamentos fiquem subutilizados e até percam a qualidade por não estarem sendo usados. Então, ele quer garantir que ao final dessa pandemia faça-se aí um estudo para uma destinação adequada desses equipamentos que estarão, evidentemente, um grande investimento do estado para o cuidado desses pacientes acometidos aí pelo coronavírus. O projeto também sofreu algumas alterações para que seja adequado à organização jurídica estadual, que já existe, e também para fazer algumas alterações de técnicas legislativas. Vamos acompanhar, então, agora o resultado da votação nessa segunda chamada. Votaram sim. 69, senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto de lei de número 1939 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei número 1989 de 2020 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que altera a lei número 16.279 de 20 de julho de 2006 para assegurar aos internados o direito de receber visitas nos termos que especifica. Em votação, o substitutivo número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Projeto, então, do deputado Dalmo Ribeiro, projeto que foi relatado pelo deputado Cássio Soares, nesta tarde. Esse projeto assegura aos pacientes o direito a receber visitas. Segundo o autor, é indiscutível a relevância da interação social para o processo de recuperação clínica e também para a elevação do bem-estar e da autoestima desses pacientes. O projeto busca promover a efetiva concretização das videoconferências pela abertura de um canal de doações para que empresas, entidades do terceiro setor e cidadãos possam contribuir com equipamentos celulares, tablets, roteadores, dentre outros, para poder permitir a operacionalização dessas chamadas de vídeo, obviamente, no momento de pandemia, já que garante aos pacientes o direito ao contato com os familiares sem colocar em risco, obviamente, nem os familiares, nem os profissionais que atuam neste momento. Segunda, a presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O parecer sobre este projeto também sofreu alterações. O substitutivo incorporou, inclusive, uma sugestão da deputada Beatriz Serqueira que visa impedir negativas injustificadas à visitação presencial ou remota. Então, que em caso de que esses pacientes não possam realmente receber presencialmente os familiares, que exista uma justificativa real e que sejam eliminadas todas as possibilidades e, obviamente, com a garantia deste contato de forma remota. as unidades de saúde deverão contar com esses equipamentos e recursos advindos desta sugestão de um fundo de doações e parcerias com as ONGs, as associações do terceiro setor, também as empresas. votaram, sim, 64 senhoras e senhores deputados, um deputado votou não e um deputado votou em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 1989 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei número 1993 de 2020 do deputado Bartô, que dispõe sobre o programa emergencial de fomento à pesquisa em saúde com o objetivo de fortalecer o combate à pandemia de Covid-19. Em votação o substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Projeto em votação, então, é de autoria do deputado Bartô, do Novo, segundo o autor a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, é uma agência de indução e fomento à pesquisa e à inovação científica e tecnologia no Estado e compete a eles apoiar projetos relevantes para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social de Minas Gerais. Nesse atual contexto, o papel da FAPEMIG é ainda mais importante enquanto fomentadora de pesquisas de combate ao Covid-19. Vamos acompanhar, então, a primeira chamada da votação. Depois eu vou passar alguns dados para vocês também sobre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. No mês de março, a FAPEMIG anunciou um investimento de R$ 2 milhões para pesquisas de combate à pandemia do coronavírus, buscando soluções de auxílio ao enfrentamento da doença, além, claro, da superação dos danos sociais e econômicos causados pela Covid. O objetivo desse projeto agora, em votação, é permitir que o financiamento dessas pesquisas alcance, além das instituições de pesquisa científica e tecnológica, também pesquisadores e especialistas vinculados a instituições hospitalares e de atendimento à saúde, públicas e privadas, para ampliar a participação para a construção de resultados práticos e eficientes. Mais um esforço, então, na luta, no combate a essa pandemia que tem desafiado tanto a ciência e os pesquisadores. Votaram sim 65, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto de lei número 1993 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Passamos a votação dos pareceres de redação final. A presidência designa relator o deputado Ulisses Gomes para emitir os pareceres de redação final do projeto de resolução número 100 de 2020, do projeto de lei complementar 42 de 2020 e dos projetos de lei números 1.740, 1.810, 1.939, 1.989 e 1.993 de 2020. Indaga de vossa excelência se está em condições. Sim, presidente. Com a palavra, o relator deputado Ulisses Gomes. Presidente, opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. A presidência vai submeter os pareceres de redação final à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Cilege. Solicito que os deputados permaneçam. Vamos continuar a votação pela plataforma do Cilege. Votação do parecer de redação final do projeto de resolução número 100 de 2020. Em votação. Neste momento estão sendo votados os pareceres de redação final dos mesmos projetos, dos mesmos textos que foram aprovados ao longo desta tarde aqui. É uma forma de acelerar a votação num momento em que a aprovação desses projetos, a necessidade de que esses projetos se tornem leis e passem a criar regras realmente de comportamento e também ações políticas que beneficiem a população. É uma forma do Parlamento acelerar todos os processos aqui sem prejuízo obviamente ao debate. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Estão sendo votados neste momento os pareceres de redação final. É a etapa final da tramitação aqui dos projetos pelo legislativo a partir da aprovação do projeto do parecer de redação final, do texto final desses projetos. Então, eles são publicados e aguardam a sanção do governador. de redação Amém. Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados, votaram não 4 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 100 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 42 de 2020. Em votação. Amém. 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 E aí 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 Segunda chamada de votação Em votação Essa é a segunda chamada de votação Para este projeto Que já foi aprovado mais cedo Mas que neste momento o que está em votação É o parecer de redação final É a última etapa aqui de votação De todos os projetos que passam pelo parlamento A partir da aprovação desse parecer Ele pode ser publicado E aí aguarda então apenas a sanção do governador Lembrando que os deputados estão apreciando todos os projetos Desde o início da pandemia De forma remota A presença aqui é de apenas poucos deputados Entre eles o presidente da Assembleia Deputado Agostinho Patrus E também os relatores dos projetos E o secretário que ajuda aqui na condição dos trabalhos Votaram sim 64 Senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado o parecer de redação final Do projeto de lei número 1740 De 2020 Votação do parecer de redação final Do projeto de lei número 1810 de 2020 Em votação O parecer de redação final Em votação neste momento É a respeito do projeto de autoria Do deputado doutor Jean Freire Do PT Ele trata primordialmente Sobre a renda mínima emergencial Que deve ser garantida aos artesãos Em casos de emergência ou calamidade Segundo o próprio doutor Jean Freire Deputado aqui da casa Autor deste projeto Diante desse cenário mundial De proliferação do coronavírus É necessário que o Estado Adote medidas para minimizar Os impactos de uma crise mundial É previsto uma crise sanitária E a previsão é de que o mundo Sofrerá com impactos humanos Sociais e econômicos Essas são palavras então Do autor do projeto Que reafirma que é um desafio Que deve ser enfrentado E esta ação de garantir renda mínima Aos artesãos Ela tenta amenizar Os impactos da pandemia Para este grupo Da sociedade É um projeto Que também sofreu alterações Ao longo da tramitação Segunda chamada de votação Em votação Ao longo da tramitação Esse projeto Sofreu alterações Já que a proposição original Ela tem uma característica De programa governamental O que seria uma atribuição Exclusiva aí Do poder executivo Que é o detentor Dessa competência constitucional Para realizar Por outro lado É admissível Mediante iniciativa parlamentar A fixação de diretrizes De políticas públicas estaduais Não se admitindo obviamente Que a proposição entre em detalhes Ou disponha sobre competências De órgãos da administração Pública direta Indireta Que permanece A cargo exclusivo Do poder executivo Mas considerando A partir desse entendimento A viabilidade jurídica Foi estabelecida então Uma diretriz Para a ação governamental Que provê então Renda mínima Para os artesãos Votaram sim Cinquenta e nove Senhoras e senhores deputados Não houve voto não Nem branco Desculpa Houve um voto não E não houve nenhum voto Em branco Portanto está aprovado O parecer de redação final Do projeto de lei Número mil oitocentos e dez De dois mil e vinte Votação do parecer de redação final Do projeto de lei Número mil novecentos e trinta e nove De dois mil e vinte Em votação Em votação agora O parecer de redação final Do projeto de autoria Do deputado Charles Santos Que é do partido Republicanos Também faz uma alteração A essa legislação mais robusta Que entrou em vigor Em abril de 2020 A partir do decreto De estado de calamidade Pública em Minas Gerais Uma legislação então Que propôs a adoção De medidas para enfrentar A pandemia Provocada pelo coronavírus A ideia desse projeto De autoria do deputado Charles Santos É tratada A destinação Dos insumos E equipamentos de saúde Adquiridos pelo estado Neste momento De pandemia De covid-dezenove Segundo o autor Foram feitos Estão sendo feitos Investimentos grandes Na área de saúde Para a compra Desses equipamentos Segunda chamada Em votação Só continuando Então a explicação Segundo o autor Nesse período O estado está investindo Fazendo altos investimentos Na área de saúde Para garantir Assistência Aos mineiros Acometidos Pela covid-dezenove Entre eles Ventiladores EPIs Que são os equipamentos De proteção individual Macas Ventiladores de transporte Respiradores Enfim A ideia do deputado É que ao término Dessa pandemia Esses equipamentos Devam ter uma destinação Já garantida Segurada Para que evitem Que eles fiquem guardados Sem devida utilização Correndo risco Inclusive De perderem A funcionalidade De ficarem sucateados Então Ele apresenta A partir deste projeto A necessidade De que esses equipamentos De que esses insumos Que seja garantido Que a destinação Desses equipamentos Vá para hospitais Que atendem o SUS Para os municípios Através das secretarias Municipais de saúde Considerando inclusive A necessidade A grande necessidade E o déficit De equipamentos Que é real Nos hospitais Da rede pública Votaram sim 64 senhoras E senhores deputados Não houve voto Não nem branco Portanto está aprovado O parecer de redação Final do projeto De lei Número 1939 De 2020 Votação do parecer De redação Final do projeto De lei Número 1989 De 2020 Em votação Este projeto Do deputado João Ribeiro Do PSDB Ele dispõe Sobre o direito Dos usuários Das ações Dos serviços públicos De saúde De receber visitas Neste momento A gente sabe Que há uma restrição Sanitária Para que esses pacientes Acometidos pela Covid-19 E também pacientes De outras doenças Possam receber Visitas Há uma restrição De acesso Aos hospitais Mas a proposição Tem por objetivo Minimizar As consequências Desse isolamento Que se faz necessário Obviamente Mas que pode acontecer De forma remota O projeto Ele tenta promover A concretização Das videoconferências Através da abertura De um canal De doações Segunda chamada De votação Em votação O canal De doações Proposto Pelo projeto Ele seria Essas doações Seriam alimentadas Por empresas Entidades do terceiro setor E também Cidadãos Que eles possam Contribuir Com equipamentos Celulares Tablets Roteadores Para que Seja operacionalizada A possibilidade Dessas chamadas De vídeo Para diminuir Realmente O impacto Do isolamento Social Para os pacientes Considerando Inclusive Que o contato Com a família É fundamental Inclusive Para o processo De recuperação Clínica Desses pacientes Então é uma forma De diminuir Esse isolamento Que neste momento Se faz Extremamente necessário Apenas lembrando Esse projeto Já foi votado Na tarde de hoje O que está sendo Votado agora É o parecer De redação Final Que é O último Etapa É um processo Final aqui Dentro da tramitação De projetos Do legislativo A partir Dessa aprovação O texto Pode ser publicado E fica aguardando E fica aguardando Apenas a sanção Do governador Votaram Votaram sim 64 Senhoras e senhores Deputados Não houve voto Não E houve um voto Em branco Portanto está Aprovado o parecer De redação Final do projeto De lei Número 1989 De 2020 Votação Do parecer De redação Final do projeto De lei Número 1993 De 2020 Em votação Projeto esse Que está tendo Neste momento A apreciação Da redação Final Do texto É um projeto De autoria Do deputado Bartô Do novo Um projeto Que também Faz alterações A essa lei Mais robusta Que entrou em vigor Em abril de 2020 Com o decreto De calamidade Pública No estado E é um projeto Que prevê E propõe Mais investimentos Na ciência É um projeto Que trata Da questão Da FAPMIG Que é a Fundação de Amparo A pesquisa Do estado De Minas Gerais É uma agência De indução E fomento A pesquisa E a inovação Científica E tecnológica Do estado Para se ter uma ideia Compete A FAPMIG Apoiar projetos Relevantes Para o desenvolvimento Científico Tecnológico E econômico E social De Minas É ela O canal De fomento E também De acolhimento Dessas inovações O deputado Portanto Propõe Um fortalecimento Desta fundação Desses meios De fomento A ciência No estado A presidência Vai proceder A segunda Chamada De votação Em votação Neste ano No mês de março A FAPMIG Anunciou um investimento De 2 milhões De reais Para pesquisas De combate A pandemia Do coronavírus É uma forma De buscar soluções De auxílio Ao enfrentamento Da doença Não só Ao tratamento Como também Em relação A superação Dos danos sociais E econômicos Provocados Pela pandemia Então o projeto Ele permite Que o financiamento Dessas pesquisas Que é feito Via FAPMIG Alcance Além das instituições De pesquisa científica E tecnológica Alcance também Pesquisadores E especialistas Vinculados A instituições Hospitalares E de atendimento A saúde Públicas E privadas Para ampliar A participação Para a construção De resultados Práticos e eficientes No momento Em que O conhecimento A ciência Se fazem Tão necessários Votaram sim 64 Senhoras e senhores Deputados Não houve voto Não nem em branco Portanto está aprovado O parecer De redação final Do projeto de lei Número 1993 De 2020 Essa presidência Cumprimenta E agradece Aos relatores Da tarde de hoje Deputado Cássio Soares E deputado Ulisses Gomes Parabenizando A cada um Pelo brilhante Trabalho realizado Cumprimenta também Todos os parlamentares E também Em especial Aos deputados Arley Santiago Sávio 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 Sousa Cruz Declaração de voto E também Para os fundos municipais Com isso aí Nós temos a grande convicção De que estamos contribuindo Nem muito Agradeço muito Ao deputado O deputado Sávio Sávio Sousa Cruz Parceiro Aí nesse projeto E também Ao deputado Ulisses Que se debruçou Teve a paciência E a sua assessora Tereza E a assessoria Que tiveram Muito carinho Para conseguir Chegar Aí no final No mais É agradecer Muito Ao nosso Querido governador Romeu Zema Que Está buscando Recursos Para consertar Minas Gerais Né Esse déficit Absurdo Que foi feito Anteriormente A ele E também Procurando Atender Com obras Ontem mesmo Foi finalizado Né A licitação Do contorno Das duas pistas Do anel rodoviário Sul de Montes Claros Que inclusive Já tem pontes Mais de 50 anos Mais de 20 mortes E aí A promotora Luísa Beraldo Trabalhou Duro Nisso aí Também Estamos lutando Muito Com o governador Zema Com o secretário Marco Aurélio Ele esteve Comigo Viajando Com o senador Carlos Viana Para ver A ligação Do norte De Minas Com Brasília Através Do assaltamento De um trecho De 70 quilômetros Ligando Pintópolis A Urucuia Que eu acredito Que o governador Vai nos presentear Breve Com esse trabalho Com esse trabalho Essa luta Que é necessária E talvez Talvez Ainda O governador Parece Que quer trabalhar E quer também Fazer aquela ponte Tão sonhada No Rio São Francisco Na cidade de São Francisco Esperamos Que o governador Em breve Possa avaliar Essas possibilidades Com recursos Específicos Porque o governador Ele não Tira Recursos Que é Para pagar O funcionalismo Então Tem algum recurso Que é específico Esse recurso Para determinada obra Então O governador Está recebendo O nosso pleito Para que Essas obras Lá de Urucuia A Pitópolis A ponte Do Rio São Francisco E o anel rodoviário sul Com recursos específicos Eles possam Beneficiar E aí A gente vê O tanto Que o governador Quer bem Ao norte de Minas E também Hoje Fiz uma live Com o general Santos Silva Do DENIT Com a deputada Grace Agradecendo A bancada federal Que já colocou 15 milhões De recursos O governo O governo federal Através do presidente Bolsonaro Colocando mais 10 E dia 17 Começa A tão sonhada Estrada De Almenara A salto Da divisa Com 60 e poucos Quilômetros E que Começa Dia 17 De junho O governo Passado 16 anos De governo federal Não quiseram Fazer Esse trecho E agora O presidente Bolsonaro Já fazendo Obras O governador Romeu Zema Com recursos Específicos Que fique Que fique bem Claro Já tentando Atender O norte De Minas E várias Outras Regiões De Minas Gerais Um grande abraço Muito obrigado Nós estamos Nós estamos aí Vivendo Um momento Crescente Da Covid Da epidemia De coronavírus Aqui em Minas Gerais O secretário Teve aí Mais ou menos Quase um mês Atrás Naquela ocasião Nós tínhamos pouco Mais de 800 casos Pouco mais de 20 mortes E ainda estava Muito incerto E neste momento Presidente Eu acho Eu tenho certeza De que é importante Que a Assembleia Novamente convide O secretário Para que a gente Possa ter uma noção Do que está acontecendo Nessa epidemia Aqui em Minas Gerais Nós estamos já Com 13 mil mortes Nós estamos Com 13 mil casos Nós estamos Com 328 mortes E nós temos Cidades Que já passaram Que estão apresentando Um caso crescente Como Belo Horizonte Como Barbacena Como Contagem Divinópolis Rio de Fora Uberlândia Patinga E várias outras cidades Então eu queria pedir A vossa excelência Se é através De um requerimento Não na comissão De saúde Porque ficaria muito limitada Mas aí no plenário Nas reuniões De quarta-feira Que a gente convide Novamente o secretário Para ele possa fazer Um panorama O segundo pedido Que eu faço A vossa excelência Presidente É que vossa excelência Encabeça o movimento Junto aos deputados Federais E aos deputados E aos senadores De Minas Gerais Para que possa Ir a Brasília Para que possam Eles fazerem Uma pressão Sobre o Ministério Da Saúde Para credenciar Os nossos CTIs Nós temos Apenas 55 CTIs credenciados Dos 7.500 CTIs do Brasil Todos Só 55 E nós temos Hospitais Que investiram Estão prontos E já estão atendendo Os casos de Covid Mas não estão recebendo Não vão receber Por esses casos Então peço a vossa excelência Que entre em contato Com os deputados Federais Com os senadores Para que a gente Possa ter Esses leitos Credenciados E por fim Presidente No dia 15 Nós vamos receber Aqui na comissão De saúde Aí sim Na comissão Aí na Assembleia De Minas O presidente Do COSENES O senhor Eduardo Ele vai falar Eu já tive com ele Já pedi a ele Para que faça Um levantamento Dos casos De Covid Da epidemia Nas diversas regiões De Minas Gerais Nós estamos vendo Aí que o Berlândia Está passando Por uma dificuldade Muito grande O juiz de fora Alguma cidade Da região central E é importante Que a gente saiba O que que os municípios Estão recebendo Se são suficientes Recursos para os municípios O que que eles estão fazendo Com os recursos Do governo federal Do governo do estado Se falta alguma coisa Se temos que poder Pressionar Para que venha Mais alguma coisa Para os municípios Então são esses três Pedidos que eu faço A vossa excelência Que convide novamente O secretário de saúde Que a gente possa Fazer uma pressão Sobre Brasília Para que a gente Possa ter mais CPIs credenciados E que a gente possa Nesse Nessa data E que nós vamos ter O presidente do Crosemes Que os deputados Tragam As suas reivindicações Nesse dia No dia 15 Segunda-feira Às 14 horas Para a gente ter Um panorama Do que está acontecendo Nos municípios meninos Muito obrigado Meu presidente Agostinho Patrus Muito obrigado Deputado Carlos Pimenta Nós vamos passar agora Aos deputados André Quintão Logo em seguida Deputado Zé Reis E logo depois Deputada Laura Serrano Com a palavra Para a declaração De voto Pelo prazo De dois minutos Deputado André Quintão Presidente Agostinho Patrus Deputados Relatores Cássio Soares Ulisses Gomes Colegas deputadas Deputados Eu queria aqui Registrar a alegria De termos aprovado Dentre tantos projetos O PLC Projeto de Lei Complementar 42 E sem dúvida Fortalece A capacidade De financiamento Das ações De combate A pandemia E seus efeitos Principalmente E originalmente Concentrando Recursos Remanescentes De saldos De convênios De transferências Não utilizados Pelos municípios Para a área De saúde E também E também Agora Com o substitutivo Para a área Da assistência social Eu apresentei Emendas Nesse sentido Estendendo Esse benefício Para o sistema Único Da assistência social Agradeço Agradeço Que ao relator Deputado Ulisses Que acolheu Estas emendas É muito importante Que recursos De outras áreas Dos municípios Que muitas vezes Não são utilizados O objeto Do convênio É cumprido O recurso Sobra Ou mesmo Recursos Da assistência social Não utilizados Paralisados No caso Recursos Estaduais Possam ser Remanejados E utilizados Em ações Específicas De enfrentamento Da pandemia Nós temos A estratégia Central Focada na área Da saúde Lógico Mas os efeitos Do isolamento Os efeitos Do distanciamento Os efeitos Sociais E econômicos Da pandemia São muito graves Então é importante Sim A área Da saúde Assim como Atenuar Para os efeitos Com a área Da assistência Social Então eu concluo Dizendo que Estes recursos Poderão ser Utilizados Para auxílios Emergenciais Financeiros Para benefícios Eventuais Para públicos Específicos Como comunidades Indígenas Quilombolas População De rua Catadores De materiais Recicláveis Geração De renda Economia Solidária E também Para apoiar Entidades Sociais De assistência Como asilos Abrigos Então eu queria aqui Registrar a alegria Porque recursos Não utilizados Em municípios De todas as áreas Com exceção de saúde E educação Poderão ser Remanejados Para assistência Social Aqueles Que não tiverem Sido utilizados Bem como aqueles Que originalmente Estão na assistência Social Dos municípios Para outras Finalidades Mas que não foram Adequadamente Utilizados Ou que foram Utilizados Cumprir o objeto Do convênio E estão paralisados Em contas Então presidente Será importante Lembrando Que tudo isso Deverá ser aprovado Pelos conselhos Municipais De assistência Social Portanto Com controle Da sociedade Muito obrigado Muito obrigado Deputado André Quintão Vamos passar agora A palavra Ao deputado Zé Reis Pelo prazo De dois minutos Para declaração De voto Deputado Zé Reis Senhor presidente Nobres colegas Muito boa tarde Uma satisfação Estar mais uma vez Aqui Numa votação Esplêndida A quem Parabenizo Todos os autores Desde o nosso Querido Dalmo Desde o nosso Querido Salve Seu Zé Cruz Juntamente com o Arlen E a condução Do senhor Na condução firme Presente Mesmo com toda Cheguei ainda mais cedo Na porta da Assembleia Vendo famílias reunidas Trazendo demandas Para essa casa Inclusive Seu presidente Já deixando A título de sugestão Que o senhor Possa apreciar Juntamente com os demais E que possamos Analisar seriamente A possibilidade De sustenção Do recesso parlamentar Que se avizinha Recesso Esse previsto Regimentalmente Previsto Para o mês De julho Essa casa Estou para dizer Que nunca Trabalhamos Tanto Quanto Nos atuais Dias Que estamos Trabalhando online Produzindo leis Que refletem Diretamente A vida das pessoas Mas também Estamos Nas nossas Vases Fazendo Olhando Ouvindo Construindo Construção Essa Como trado Hoje Um projeto De lei Que cria Um fundo Que permite Autoriza O governo Do estado A criar Um auxílio Extraordinário Aos prestadores De transporte Escolar Ou seja As aulas São suspensas Mas os contratos Das prefeituras Com os respectivos Prestadores Estão ativos E esses prestadores Por sua vez Têm seus funcionários Têm PVA Para pagar Têm despesa Ativa Do dia a dia E aqui nossa ideia É que o estado Permita A antecipação Desse serviço Do mínimo 30% De custeio Para esses Prestadores de serviço Também Seu presidente Trago aqui Isso ouvindo Lá no sertão A necessidade Da testagem Que ainda É Irrisória Nesse estado Nós temos hoje De sete A dez dias Um teste Para sair Da minha cidade De januária Para chegar Até aqui Pelo horizonte E retornar Quando nós Temos um convênio Firmado Com o hospital Universitário E o clima Maria de Montelado Ou seja Um exame Que é feito Em doze horas Está levando Sete a dez dias Deixo aqui O meu requerimento Que desde Dia dois de abril Esse convênio Foi firmado Mas até então A secretaria de estado Por meio do secretário Carlos Não deu A satisfação Não mandou Os insumos Os insumos Necessários Para fazer os exames Reintero aqui O meu pedido E deixo aqui As minhas sugestões E meus parabéns Pela condução Dos trabalhos Muito obrigado Deputado Zé Reis Vamos ouvir agora Deputada Laura Serrano Com a palavra Pelo prazo De dois minutos Para declaração De voto Deputada Laura Serrano Boa tarde Senhor presidente Boa tarde Colegas parlamentares Hoje eu venho Declarar o meu voto Ao projeto de lei Número 1993 De 2020 De autoria Do deputado Bartô Meu colega De partido novo Que inclusive Eu quero parabenizar Por essa iniciativa Que vai ser Muito relevante Para Minas Gerais E para o desenvolvimento Dos estudos E das pesquisas De combate A pandemia Da Covid-19 Esse projeto Ele estabelece Como uma das diretrizes De atuação Da FAPEMIG Que é a fundação De amparo A pesquisa Em Minas Gerais As pesquisas Voltadas Para o combate A Covid-19 Então ele cria Essa diretriz De priorização E da mesma forma Ele também Possibilita Uma pluralidade Uma maior Flexibilização Na possibilidade De destinação Esses recursos Isso garante Também Uma segurança jurídica Para que a FAPEMIG Possa investir Os recursos De pesquisa Naquelas pesquisas Mais promissoras Que possam gerar Resultados Mais efetivos Para a sociedade Mineira Obviamente Nós sabemos Que a FAPEMIG Ela tem A sua autonomia Administrativa Financeira Que a definição Dos programas De pesquisa Também é de autonomia Técnico-científica Da fundação Através do seu Conselho curador Mas esse projeto Ele tem Pontos extremamente Importantes E um ponto Muito positivo É justamente A desburocratização Desse processo Que incentiva E melhora A pesquisa Principalmente Relacionada No combate A COVID-19 Então O projeto Prevê a simplificação De alguns processos Para poder realizar Esses financiamentos Dessas pesquisas Através de documentação Digital E outras Simplificações Permitindo então Mais uma vez A desburocratização Do fomento A pesquisa De combate A COVID-19 Tão importante Nesse momento Em que a gente vive E mantendo A autonomia Técnico-científica Da FAPEMIG Para poder priorizar Aquelas pesquisas Que vão gerar Mais resultado Para a sociedade Então Para concluir Senhor presidente Eu queria mais uma vez Parabenizar O meu colega De Partido Novo Deputado Bartô Por essa iniciativa Que contou com o meu voto E com a unanimidade Dos votos Dos parlamentares Hoje Nessa sessão Muito obrigada Muito obrigado Deputada Laura Serrano Vamos ouvir agora Os deputados Dalmo Ribeiro Silva Em seguida O deputado Virgílio Guimarães E logo depois A deputada Celise Laviola Com a palavra Para a declaração De voto Por dois minutos Deputado Dalmo Ribeiro Silva Muito obrigado Boa tarde Boa tarde Presidente Agostinho Patuz Mais uma vez Os nossos cumprimentos A vossa excelência Quero primeiramente Agradecer A todos os colegas Pela votação Do nosso projeto 1889 Também um registro Muito especial Ao relator Deputado Cássio Soares Estendendo também Ao deputado Raul Belen Zé Reis Que também No mesmo sentimento De buscar soluções Para esse importante tema Também Participaram Do nosso projeto Quero agradecer Todos os nossos Consultores Colegas E com certeza Essa norma jurídica Será sancionada Pelo governador Buscando soluções Principalmente Para aqueles Que se encontram Isolados Para aqueles Que se encontram Nos hospitais Sem comunicação Sem a presença De seus entes queridos Foi um momento importante Nós sabemos hoje A importância Que tem O paciente Em ver O seu ente querido A voz O tema visual Fazendo com que As gestões Dando ânimo E consequentemente Apoiando Nos momentos Difícils Que estamos passando É este Que é o nosso Intuito Desse projeto Tão importante Para essa pandemia Que estamos vivendo Não somente agora Mas para todos Os hospitais Que tem Acima de tudo Uma presença Necessária Dos familiares Aqueles que estão Impedidos De qualquer maneira É uma contribuição Sim Que a Assembleia Legislativa Está prestando A todos Principalmente Nesse momento Difícil Que estamos vivendo No mais Presidente Eu quero Manifestar Nossa satisfação E pedir licença Também Para lembrar O nosso Governador Da nossa Rodovia 290 Que Vossa Excelência Conheça Aqui no nosso Sul de Minas Temos Oito mil Veículos Passando por ela De Itajubá A divisa De São Paulo Então quero Aproveitar Do ensejo Para pedir Ao doutor Fabrício Nosso diretor Geral do DR Ao doutor Tadeu De Itajubá Uma atenção Especial Para a nossa Rodovia 290 Tão importante Para a nossa Região Muito obrigado A todos Colegas Ao nosso Relator Os nossos Consultores Pela apresentação E aprovação De nosso projeto Muito obrigado Presidente Muito obrigado Deputado Dalmo Ribeiro Silva Vamos passar agora A palavra ao deputado Virgílio Guimarães Pelo prazo De dois minutos Para declaração de voto Deputado Virgílio Guimarães Boa tarde Presidente Boa tarde Queria cumprimentar Hoje Os autores Os relatores Dos projetos Que aprovamos Votei a favor Fica aqui A minha declaração De voto Mas eu me inscrevi Também Presidente Além de declarar O voto E deixar aqui Registrado Esses cumprimentos Eu queria Tratar de dois Outros assuntos Em primeiro lugar Uma solidariedade Ao prefeito De Tio Flotone A prefeitura Diante de Compreensíveis Indemocráticos Protestos Que podem Qualquer um Pode fazer Mas no caso lá Foi algo que fugiu A esse padrão Da normalidade Democrática A prefeitura Foi invadida De uma maneira Violenta Por aqueles que Queriam fazer Com que esse ato Pudesse de alguma Maneira Alterar A realidade Grave Da covid-19 E cada vez mais Se aproxima da região E invade aquela região Um até Eu quero aqui Registrar Conversei com Um empresário Gravemente Atingido Pelo Pelo isolamento Que a sociedade Passa E perguntei O que ele achava Da atitude do prefeito Ele disse Olha quem está Afentando Meu negócio Não é o prefeito O responsável Pelo meu fechamento Pelo prejuízo É o vírus Então fica aqui O recado também Para aqueles que Pensam que esse Tipo de atitude Pode alterar Alguma coisa O que a prefeitura De Tio Afroton Está fazendo Como o de Belo Horizonte E tantas outras Está fazendo É o combate Aos efeitos Do vírus É Protegendo A população Da covid-19 Queria aqui Portanto Me solidarizar Com a prefeitura De lá De Tio Afroton E com a maioria Da população Que está aprovando O prefeito Estamos encaminhando Inclusive O requerimento Para a vossa excelência Para a Assembleia Legislativa Provar E quero também Me somar aqui Eu até ia tratar De outro assunto A questão das randovias Já tratado também Aqui pelo deputado Áries Santiago Mas eu vou aproveitar Esse minutinho restante Para me somar Ao deputado José Reis Quando propõe A suspensão Do nosso excesso Parlamentar O efeito Seria de ganhar Um tempo adicional Para a discussão Da LDO Que está presente aí Claro que a LDO Ela vem de uma maneira Muito defasada Das realidades Que se colocam Ela já está prevista Uma revisão Em setembro E eu acho Que não tem razão Nenhuma para isso Eu me sombo A proposta Do deputado José Reis Porque eu creio Que com o sistema remoto Não faz muita diferença Entre o recesso Ou não o recesso Nós podemos Tranquilamente Prosseguir E como diz A Constituição Brasileira A segura Prosseguir Com os nossos trabalhos De uma forma Talvez Menos intensa Do que agora Mas nada impõe Um ritmo Impõe Que nós podemos Optar Por manter Os nossos trabalhos Durante o período Previsto Para o recesso Muito obrigado Deputado Virgílio Guimarães Vamos agora Ouvir as deputadas Celise Laviola Marília Campos E logo em seguida O deputado Guilherme Da Cunha Com a palavra Para a declaração De voto Pelo prazo De dois minutos Deputada Celise Laviola Boa tarde Presidente Boa tarde A todos Os colegas E os colegas Que estão aqui Conosco Que nos acompanham Pela TV Pelas redes sociais Mais uma vez Presidente Parabenizá-lo Pela postura E a condução Dos nossos trabalhos Nesse momento Tão difícil A Assembleia Não parou A mesa tem um mérito Muito significativo Nisso Os servidores também E o trabalho Que o senhor está fazendo Ontem eu destaquei aqui E hoje na sua presença Quero destacar de novo Os seus critérios Junto com os líderes Eu acho que estamos No caminho certo E quero parabenizá-lo Presidente Mais uma vez Eu acho que o nosso caminho É esse mesmo E a sugestão do deputado Zé Reis Acho muito bem-vinda Já que os nossos trabalhos Estão rendendo tanto Dessa forma Hoje nós tivemos Presidente Nos projetos de resolução De três municípios Que eu tenho Expressão de votos Nesse Pavão São João do Manteninha E de forma especial Fernandes Tourinho Fernandes Tourinho É um município pequeno Mas ele está ali No Vale do Rio Doce Bem próximo A região do Vale do Aço Onde nós tivemos Um crescimento acelerado Estamos com a saúde Com o sistema de saúde Comprometido Quando eles já começam A precisar De governador Valadares Eu quero até dizer aqui Que com a preocupação Desse crescimento acelerado A gente já entrou em contato Com o governo do Estado O governo do Estado Está fazendo um esforço Muito grande Para ver a questão Da autorização Dos leis Do JUTE Governador Valadares Autorizar mais leis Para que o nosso sistema Fique pronto Para receber Então eu agradeço O governo do Estado Por esse empenho E o trabalho Que ele vem fazendo Nesse tempo de pandemia Então Fernandes Tourinho A importância Dessa aprovação Hoje Da calamidade pública Presidente Nós tivemos hoje Todos os projetos Foram ótimos Parabéns Todos os autores Mas de forma especial O deputado Daúl Lubeiro Onde facilita A proximidade Do paciente Que não pode Receber visita Nesse momento crítico A presença De alguma forma Importante E o deputado Charles Para que a gente Não perca Os insumos E equipamentos Adquiridos Então para que Os municípios E hospitais Videnciados Pelo SUS Tenham essa Oportunidade Pós pandemia Muito bom O projeto Quero parabenizar Também Amanhã nós Comemoramos O dia do meio ambiente E aí eu queria Pedir a comissão De meio ambiente Nós temos um projeto Já foi aprovado Pelo CCJ Que está esperando Para ser pautado Nessa comissão De meio ambiente Que é o projeto 792 De 2019 Em que institui A política estadual De promoção De reciclagem Nas escolas Do sistema estadual De educação É um projeto Muito interessante Que facilita Muito trabalho Para o meio ambiente Além de ser educativo E lembrar com tristeza Que hoje Amanhã é o dia Do meio ambiente Mas há 5 anos A minha região leste Luta Para reviver O nosso Rio Doce Muito obrigada Presidente Muito obrigado Deputada Celis Laviola Vamos passar agora A palavra A deputada Marília Campos Com a palavra Pelo prazo De 2 minutos Para declaração De voto Deputada Marília Campos Boa tarde Presidente Boa tarde Deputados Deputadas Eu quero Em primeiro lugar Parabenizar Todos os deputados E deputadas Que apresentaram E tiveram Seus projetos Aprovados Eu votei sim Em todos os projetos E destaco Aqui Senhor presidente O projeto Que aprovou O estado De calamidade Pública Nos vários Municípios Também destaco O projeto Do deputado Jean Freire Que garante Renda Para os artesãos Em Minas Gerais E também O projeto Apresentado Pelos deputados Arley Santiago E também Pelo deputado Sávio Sousa Cruz Que é um projeto Importante Porque permite Transferir Saldos Dos fundos Para Redirecionar Para Combater O enfrentamento Da Pandemia Então nós temos Projetos Que ajudam A economia informal E projeto Que ajuda Os estados E municípios No enfrentamento A pandemia Eu trago Aqui uma preocupação E reforço Inclusive A necessidade De fazer Uma nova audiência Da saúde Senhor presidente Como foi proposta Pelo deputado Carlos Pimenta Talvez até Convidando O Ministério Da Saúde Porque eu trago Aqui um número Preocupante O número Que eu trago É de que 34,4 bilhões Que o Ministério Da Saúde Reservou Para o enfrentamento A Covid-19 Foram gastos Apenas Apenas 8,1 bilhões Ou seja 23,6% Foram pagos Como também É a realidade Do auxílio Emergencial Que hoje É de 600 E 1.200 reais Onde 92 milhões De pessoas Pobres Se inscreveram E apenas 50 milhões Foram beneficiados Pelo auxílio Emergencial E eu diria Que para concluir Senhor presidente É muito importante As ações Governamentais Sejam do governo Federal Do governo Estado E também Do governo Municipal Para socorrer As pessoas Que precisam De tratamento Para socorrer As pessoas Que estão Precisando de renda Estão na informalidade Ou perderam Seus empregos Para socorrer As empresas Que também O crédito Que foi liberado Não chegou Às empresas Então é muito importante Que a Assembleia Legislativa Se posicione Nesse momento E faça uma cobrança Ao governo federal Porque nós estamos Aqui num momento Onde o número De infectados Aumentou Não só no Brasil Mas inclusive Em Minas Gerais Nós estamos Num momento Onde o número De mortes Aumentou também Em Minas Gerais E no Brasil E portanto O isolamento É fundamental Que ele continue Então nesse sentido Eu parabenizo Mais uma vez Vossa Excelência Por estar Convencendo Todos os deputados Deputados E trabalhadores Para que a gente Mantenha o isolamento Mas também Precisamos cobrar Que as ajudas Cheguem A quem precisa Nós precisamos Nós precisamos Salvar as vidas Nós precisamos Salvar a economia Mantendo o emprego E mantendo a renda Nesse sentido As ajudas São fundamentais Então Essas são as minhas Palavras Senhor Presidente Da expectativa De que Vossa Excelência Lidere o movimento Em Minas Gerais Para cobrar Mais ajuda Do governo federal Obrigada Muito obrigado Deputada Marília Campos Vamos passar agora Aos deputados Guilherme da Cunha Sargento Rodrigues E logo depois Deputado Gustavo Santana Com a palavra Para a declaração De voto Pelo prazo De dois minutos Deputado Guilherme da Cunha Boa tarde Presidente Boa tarde Colegas Boa tarde Toda a população De Minas Gerais Que nos acompanha Pela TV Assembleia Senhor presidente É com uma certa tristeza Que venho declarar O voto Contrário Ao projeto De lei Número 1989 Do colega Dalmo Ribeiro O colega Dalmo Ele é uma referência De atuação parlamentar Para mim É o presidente Da comissão De condição e justiça Da qual faço parte E com ele Eu aprendo todos os dias O projeto Originalmente proposto Pelo deputado Dalmo Ribeiro Era de uma sensibilidade Muito grande E de uma inteligência Para os efeitos práticos Da medida Da norma Também muito grande Era um projeto Que certamente Teria o meu apoio Teria o meu voto sim Teria aqui as congratulações Pela sua aprovação Mas infelizmente Senhor presidente Foi inserido ao projeto Na última revisão Que ele passou Entre o dia de ontem E o dia de hoje Uma emenda Um acréscimo No texto Que me fez Opinar contrariamente A sua aprovação E esse acréscimo Foi a determinação De que os serviços De saúde Ficam obrigados A justificar A declarar Por escrito E justificadamente Eventual impossibilidade Do paciente Receber as visitas Presenciais É um acréscimo Uma emenda Feita A meu ver Com base Na desconfiança Desconfiança Sobre os nossos Serviços de saúde Desconfiança Sobre os nossos Profissionais de saúde De que eles Poderiam eventualmente Negar O direito A uma família E a um paciente De receber essa visita Sem que houvesse Qualquer justificativa Mas mais gravoso Do que a questão Simples da desconfiança É a burocracia Que isso gera Agora Com a aprovação Dessa medida Ficarão os nossos Profissionais Obrigados a dedicar Uma parte substancial Do seu tempo Para o preenchimento De formulários Para o preenchimento De justificativas Tempo esse Que seria muito melhor Aproveitado Se eles ficassem Na função de saúde Cuidando da população Que necessita Cuidando dos nossos Doentes Protegendo as vidas Se imaginarmos Um hospital Como o hospital De campanha Do Expo Minas Em sua plena capacidade Cerca de 800 leitos E tomarmos como média Um tempo aí De 5 minutos Me parece Casoável Para o preenchimento De uma justificativa A gente pode ter A necessidade De mais de um profissional Ficar exclusivamente Por conta De preencher papelada Isso senhor presidente Me parece Uma consequência Indesejada Que não constava No projeto original E que pode prejudicar A própria assistência Saúde Dessa população Que tanto necessita Por essa razão Fui contrário Mas faço questão aqui De parabenizar o autor Deputado Dalmo Ribeiro Um professor Que eu tenho nessa casa Pela sensibilidade Da apresentação Do projeto original E aproveito também Isso aqui minha justificativa De por que acabei votando Contrairamente Muito obrigado Deputado Guilherme da Cunha Vamos passar a palavra Agora ao deputado Sargento Rodrigues Com a palavra Para a declaração De voto Pelo prazo De dois minutos Deputado Sargento Rodrigues Obrigado presidente Boa tarde Boa tarde aos colegas Deputados e deputadas Presidente Eu estou aqui Indignado Com as declarações Desse canalha Que não tem outro nome Do canalha Chamado Ciro Gomes Do PDT Que hoje Deu uma entrevista No portal AI Com a seguinte Retranca da matéria No portal AI Ex-ministro Ciro Gomes PDT Acusou o presidente Jair Bolsonaro Sem partido De estar Formando milícias Milícias Dentro dos quartéis De polícias militares De todo o Brasil Para inflamar manifestações Pró-democracia Nas ruas De acordo com Ciro Em entrevista exclusiva Ao Estado de Minas A intenção do grupo É produzir cadáver Nos movimentos previstos Para acontecer O próximo vídeo Pelo contrário Eu quero dizer A esse canalha Do Ciro Gomes Que bandido Da espécie Igual a ele É que fez Aquilo que fez Lá no Ceará Presidente Com a reta escavadeira O seu irmão Julgou a reta escavadeira Em cima Dos policiais militares Que estavam ali Em greve Defendendo a dignidade Do seu salário Então esse canalha Chamado Ciro Gomes Falar que Bolsonaro Está regimentando Milícias Dentro dos quartéis Das polícias militares Do Brasil Isso é Uma Eu diria Isso é uma afronta Aos policiais militares Aqui de Minas Gerais E em razão De Minas Gerais Aqui não tem milícia Aqui tem uma instituição Honrada Bicentenária Que no dia 9 de junho Senhor presidente Agora desse ano Completa 245 anos De seu nascimento Aqui a polícia militar Minas Gerais Então esse Ciro Gomes Tem que lavar Essa boca Essa boca suja Essa boca porca É ele e toda a família dele Não aceito Repudio Porque quem tem Esse ato Essa estratégia Ardilosa De querer criar cadáver E criar cenas E criar atos Para a imprensa Da publicidade É a esquerda A esquerdopata Doentia Que tem nesse país Ciro Gomes Canalha Lave essa boca Para falar Da polícia militar De Minas Gerais Muito obrigado Deputado Sargento Rodrigues Passaremos a palavra Aos deputados Gustavo Santana Logo em seguida Fernando Pacheco E logo depois Bartô Com a palavra Deputado Gustavo Santana Parece que temos Um problema Com a conexão Do deputado Gustavo Santana Passaremos A palavra Ao deputado Fernando Pacheco E logo em seguida Retornaremos Ao deputado Gustavo Santana Com a palavra Pelo prazo De dois minutos Para declaração De voto Deputado Fernando Pacheco Boa tarde Presidente Obrigado Pela oportunidade Eu gostaria De parabenizar Todos os projetos Aprovados Hoje E dizer Que O projeto Doutor Eli Do doutor Jean Freire Do Charles Santos Dalmo Ribeiro Do Arlen Santiago Do Sábio Sousa Cruz Além do projeto Do Bartô São muito Imprescindíveis Mas eu quero Destacar Presidente O projeto Do Arlen Santiago E do Sábio Sousa Cruz E do Bartô Esses dois projetos Eles visam Sacramentar Pontos Quase que Inexistentes Ou deficientes Do nosso sistema De saúde Que é o sistema Financeiro Que ele é Subfinanciado E com esses fundos Parados Esses recursos Do fundo municipal Que estejam Remanescentes De convênio Que eles possam Então ser utilizados Isso foi a ideia Brilhante Dos dois deputados A quem eu enalteço Pela Solução Ao problema De forma efetiva E ao projeto Do deputado Bartô Que faz O que deveria ser feito Desde o início Quando surgiu O sistema Público de saúde Investir em pesquisa Investir em soluções Antes que o problema Ocorra Assim eu me despeço E agradeço Presidente Os dois minutos Concedido Muito obrigado Muito obrigado Deputado Fernando Pacheco Vamos passar agora A palavra ao deputado Bartô Logo em seguida Deputado Alencar Da Silveira Júnior Logo depois Deputado Doutor Jean Freire Com a palavra Para a declaração De voto Pelo prazo De dois minutos Deputado Bartô Presidente Primeiramente Agradeço Meu líder de blog Gustavo Aladares E ao Sabino Na ajuda Da confecção Do projeto Bem como Ao senhor Presidente E o colégio De líderes Em prestigiar Que ele seja votado E a todos Meus colegas Que votaram Por unanimidade Ao projeto Pois bem Meu primeiro Projeto de lei Estou bem satisfeito Um projeto Tem tudo a ver Com o nosso mandato Que é um projeto Que visa Diminuir a burocracia E nessa pegada De trazer A digitalização O poder público Facilitar O encaminhamento De documentos Via meio eletrônico Bem como também Trazer O poder A iniciativa privada Mais presente Para campo de pesquisas Junto a FAPMIG A gente fala Bastante Que a gente Pode aproveitar Muito Da iniciativa privada E devemos Que é até Como um incentivo Para que ela Cada vez mais Apoie E ajude A achar soluções Bem como Nessa crise O que a gente Mais bate É exatamente isso A forma De sair dessa crise Vai ser através De pesquisas Para poder achar A vacina E tratamentos Melhores Para o COVID Bem como Testes Para a gente Ter a real Situação E poder monitorar Aqueles que estão Infectados Não à toa Também no meu mandato Nesse tempo De COVID A gente mandou Muita emenda Tanto para a parte De pesquisa Como também Para a parte De testes Praticamente 100% da emenda Foi pautada Para essas duas questões Então assim Presidente Mais uma vez Agradeço A todos Pelo projeto E fico feliz Por Minas E por ter Um projeto aprovado Um abraço a todos Muito obrigado Parabéns Deputado Bartô Vamos passar agora A palavra Ao deputado Alencar Da Silveira Júnior Com a palavra Para a declaração De voto Pelo prazo De dois minutos Deputado Alencar Da Silveira Júnior Senhor presidente Senhores Senhores Deputados Senhor presidente Eu gostaria De De deixar bem claro Aqui agora Que Minas Está atrás E nós estamos Vendo o crescimento Nessa maldade Afastando em todas Em todas as cidades Minas Gerais Outro dia foi falado A gente Patia É o estado Que menos teste Faz E aí eu gostaria De mais uma vez Solicitar ao governo Que comece a fazer Os testes A população Nós não podemos Ficar da maneira Que está As pessoas Estão hoje Transitando Está crescendo O número Está vendo Em Betim Onde não estão Averiguando A temperatura Onde não estão Passando E colocando A aplicação Dos testes Rápidos Testes Para ver Toda a população Então fico aqui Senhor presidente É solicitar Ao governo De Minas Que ainda Não Não colocou Para a população Os testes Para o Para ver Essa maldade Toda Então Está na hora Do governo Pensar Urgente Que tem que começar A testar Igual todos os estados Estão fazendo É Eu recebi Um telefonema De um amigo Com sintomas E falou Deputado Como é que eu vou fazer Para fazer um teste Eu não tenho dinheiro O governo Não tem Ninguém sabe Nenhum Nenhum É Ambulatório Pode me ajudar Então eu fico E deixo A solicitação Para o governo Que comece A abastecer As prefeituras Abastecer Porque se a gente Não começar Vai vir um avalanche total E também E também Lembrando Que é importante A votação Do Minha PEC Que Isenta Esses últimos Dois Meses Todos os impostos Estadual e municipal E as mulheres Estão preocupadas Com o pé de lúvio Com água sanitária Matando os vermes Para estragando os sapatos É preferido Estragando os sapatos Do que Deixar os vermes Entrar Dentro das casas Do comércio Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Deputado Alencar Da Silveira Júnior Agora vamos ouvir Os deputados Doutor Jean Freire Logo em seguida Deputado Raul Belém Depois deputado Charles Santos E logo depois Deputado Carlos Henrique Com a palavra Para a declaração De voto Pelo prazo De dois minutos Deputado Doutor Jean Freire Direto do Jequitinhonha Boa tarde Sr. Presidente Boa tarde Colegas deputados E deputadas Todo o povo mineiro Em especial Eu quero cumprimentar Os artesãos As artesãs E agradecer Aos colegas deputados Por ter aprovado O projeto De minha autoria O PL 1810 Sr. Presidente Eu tenho uma vivência Muito próxima Dos artesãos Do Vale do Jequitinhonha Do Mucuri E sem a necessidade Que passam eles A dificuldade Eles que sempre Presente em feiras Livres E agora Sem a presença Dessas feiras Então agradeço A cada deputado A cada parlamentar Que Deu o seu voto Nesse projeto Agora peço ao governador Que seja feito Esse pagamento De auxílio Sr. Presidente Eu gostaria também De usar esse espaço Para repudiar A ação Feita por alguns Ontem Na prefeitura De Teoflotone Adentrando Aquela instituição Levando um caixão Até aquela instituição Olha seu presidente Olha seu presidente Um caixão No dia Que este país Bateu o triste recorde Do maior número de mortes É triste isso É triste Eu peço A todos A todos Não é o prefeito De qualquer cidade Que seja Que está contra a economia Não é o prefeito De qualquer partido Que seja Que está contra a economia O nosso inimigo É um só O nosso inimigo É um só É o vírus É ele que está Contra a economia É ele que está Contra a vida Nós temos que colocar Na nossa cabeça Meus irmãos e minhas irmãs Esse vírus Ele causa tão mal Ao ser humano A saúde Ele é tão letal Que ele está Levando a divergências Pessoas amigas Ele já está colocando Até a classe médica Talvez um contra o outro Quem defende a cloroquina Quem não defende a cloroquina Então eu quero pedir Quero mais uma vez Repudiar essa ação E pedir às pessoas Que não é o prefeito Daniel Scupira Que é o inimigo não Ele está fazendo Tudo o que pode Para defender a vida Das pessoas Essa semana Colocamos mais uma Emenda parlamentar No valor de 400 mil reais Para que seja Feito um laboratório Na Universidade Federal Do Vale de Tchon e Mucuri Para testar Testar e testar A Alemanha Seu presidente Que é o país Que tem maior número De leitos Por milhão de habitantes Na Alemanha Que tem leitos De CPIs Um dos países Mais bem preparados Lá foi feito isolamento Lá funcionou o isolamento Então nós não podemos Negar o vírus Nós não podemos Negar a letalidade do vírus Nós não podemos Negar O mal que ele está fazendo A esse país Então eu peço Vamos meus irmãos Minhas irmãs Vamos ter mais Solidariedade Vamos pensar Mais no outro Eu quero deixar Um grande abraço A cada morador A cada moradora Da cidade De Teoflotone E dizer a vocês Vai passar Acredite Vai passar Muito obrigado Deputado Doutor Jean Freire Vamos ouvir agora O deputado Raul Belen Com a palavra Pelo prazo De dois minutos Para sua declaração De voto Deputado Raul Belen Deputado Raul Seu microfone Parece que está fechado Parece que estamos Com um problema Lá com o deputado Raul Belen Vou passar a palavra Ao deputado Charles Santos E em seguida Retornamos Ao deputado Deputado Raul Belen Com a palavra Para a declaração De voto Pelo prazo De dois minutos Deputado Charles Santos Boa tarde Senhor presidente Boa tarde Deputadas Deputados Eu quero Em primeiro lugar Senhor presidente Agradecer aqui Também Ao apoio Que recebemos Nessa tarde Ao projeto De nossa autoria Ao projeto 1939 Projeto este Que Com certeza Traz garantias Muito importantes A população De Minas Gerais Primeiro Projeto Ele garantirá A destinação Dos insumos E equipamentos Que neste momento De calamidade E da pandemia Estão sendo adquiridos Pelo governo Do estado E o projeto Dará Essa garantia Com certeza Da destinação Desses equipamentos Aliás Tivemos a oportunidade Recentemente De visitar O hospital De campanha Montado Ali no Expo Minas Também Também Dará garantias Senhor presidente Novos deputados Você Nos acompanha Pela TV Assembleia De transparência Do bom uso Do recurso público Da boa aplicação Do dinheiro público Isso é um gesto Republicano Também Dará garantias De mais saúde A nossa população Seja da zona da mata Do Triângulo mineiro Do Jequitinhonha Do sul de Minas Eu quero agradecer Então aqui de público Ao apoio de cada deputada Cada deputado Que nos acompanhou Que votou Favoravelmente A esse projeto Quero agradecer Também Ao relator Ao deputado Ulisse Gomes Quero agradecer Ao colégio de líderes Ao presidente Agostinho Patrus Também Pela sensibilidade De ter pautado Esse projeto Quero agradecer Ao apoio De todos Dizer que estamos Trabalhando Por favor de Minas Gerais Quero parabenizar Por fim Aos deputados Deputados Também tiveram Seus projetos Aprovados Na tarde Desta quinta-feira Muito obrigado Seu presidente Boa tarde A todos Obrigado Deputado Charles Santos E parabéns Pelo projeto Aprovado No dia de hoje Com a palavra Nesse momento Retornando Ao deputado Raul Belen Para a declaração De voto Deputado Deputado Raul Belen Vossa excelência Continua com problema Sugiro Para que Vossa excelência Saia E retorne Agora sim Com a palavra Deputado Raul Belen Boa tarde Presidente Tadeu Martins Leite Boa tarde Senhoras deputadas Senhores deputados Boa tarde Aqueles que nos assistem Pela TV Assembleia Eu quero É breve Fazer um agradecimento Ao deputado Dalmo Ribeiro E cumprimentá-lo Juntamente Com o deputado Zé Reis Pelo projeto 1989 De 2020 Que trata Sobre A visita Remota Aos pacientes De Covid-19 Nós Tivemos O nosso projeto Anexado Ao projeto Do deputado Palma Esse deputado Experiente Esse deputado Sempre muito Atuante E preocupado Para o povo Mineiro Esse momento É um momento Que nós Precisamos Ter a sensibilidade E sentir Aí através Das pessoas Que vivem No dia a dia Essa Dificuldade Essa doença Terrível Que é Tudo muito Novo Para nós Eu tenho certeza Que esse projeto De lei Trará Significativo Renovará As forças Daquelas pessoas Que ficam Internadas Não pode Receber Visitas Não pode Receber Uma palavra Confortante Uma palavra De força De fé De um familiar E agora Através Desse projeto Se torna Lei No estado De Minas Gerais O paciente De covid Ter direito A receber A visita No meio Remoto Então Esses São Novos Tentos Que temos Enfrentado Mas graças A Deus Temos Tido A sensatez A lucidez E com Apoio Para a condição De ouvir O nosso povo Que é o mais Importante De propor Projetos Dessa natureza No mais Eu quero Aproveitar E parabenizar Todos os deputados Autores de projetos Que tiveram Seus projetos Pautados Nessa sessão E votados Pelos demais Companheiros Muito obrigado Sr. Presidente Um grande abraço Que Deus abençoe A todos Obrigado Deputado Raul Belen Nesse momento Para encerrar Com a palavra O deputado Carlos Henrique Para a declaração De voto Deputado Carlos Henrique Por favor Abre o microfone De Vossa Excelência Está fechado Agora sim Me ouve Estamos escutando Muito bem Deputado Tadeu Martins Que nessa Nessa oportunidade Preside A reunião Eu quero Manifestar aqui Rapidamente Presidente Deputado Tadeu Martins Eu tenho aqui Minhas mãos O plano Todo o plano De desenvolvimento Econômico Do vale Do Jequitionha O plano De desenvolvimento Está aqui É baseado Nesses estudos É que nós Temos que discutir O desenvolvimento Do vale Do Jequitionha Isso aqui Não é Uma falácia Isso aqui É um plano Desenvolvido Por técnicos Da Fundação João Pinheiro Em parceria Com a SEMIC E na audiência Pública Que teremos Aqui Nesta casa Nós vamos Tratar muito De tudo aquilo Que está Elaborado Neste plano Ele é muito Extenso Profundo Ele tem Ciência Ele tem estudos De profissionais Da economia De várias áreas Que visam Realmente Tirar O Jequitionha Da dificuldade Econômica Que existe Em 2017 Presidente Eu estive Pessoalmente Na Codemig Na ocasião Ainda O presidente Era Doutor Marco Antônio Castelo Branco E nós tivemos Com representantes De empresas Russas Que queriam Investir No Jequitionha Para a exploração Do lítio E ali Gerar Dois mil Empregos Construir Um hospital Oncológico Eles tinham Várias Contrapartidas Que iriam Ofertar Ao Estado Afim de Explorar O lítio E construir Ali Uma planta De desenvolvimento Naquela região Estava Nas nossas Mãos Presidente No entanto O presidente Da época Do antigo Governo Castelo Branco Ele não Teve Interesse Nessa discussão Ele não Teve Nenhum Interesse Não passou De uma Reunião Então A gente Percebe Que Minas Gerais Teve Ministro Da Indústria E Comércio Minas Gerais Teve Governador Que tinha Preferência Aos pobres Minas Gerais Tinha uma Presidenta Que Tinha Preferência Aos pobres Mineiras Mas o Jequitinhonha Nesse período Ele ficou Do jeito Que está Então Nós não Podemos Tão somente Agora Colocar Uma faca No pescoço Do governador E colocar Sob sua Responsabilidade O que Aquilo Que não Foi feito Há décadas No Jequitinhonha Então Nós teremos Essa audiência Pública Que foi Assinada Por vários Deputados Votados Na região Do Jequitinhonha O assunto Ele é sério O assunto Ele é muito Importante Ele não vai Ficar no esquecimento Ele não vai Ficar Tão somente Num vídeo Ele será Amplamente Debatido Numa coletividade Numa unidade De deputados E que foi De forma Muito inteligente E criativa Anunciado Pelo deputado Jean Freire Que fez A denúncia E que trouxe A baila Por meio De um Vídeo Mas nós Vamos tratar De uma Forma Ampla Essa discussão Porque nós Com essa Unidade De deputados Com a Força Da Assembleia É que nós Vamos mudar Esta realidade Do Jequitinhonha Nós estamos Muito incomodados Muito entristecidos Com essa decisão Da fábrica De ter se instalado Em outra região Do estado Já Tanto Industrializada Como uma Cidade Muito forte Que é a cidade Que é a cidade Do Juiz Fora que eu Gosto Que eu amo Fui muito bem votado Em outras ocasiões Na cidade Mas nós temos Que priorizar Realmente As regiões Mais pobres Do nosso estado E a região Das mais pobres Do estado É o vale Do Jequitinhonha Obrigado pela paciência Presidente Deixo aqui O meu abraço E uma excelente semana A todos os deputados E deputadas Obrigado Obrigado Deputado Carlos Henrique Essa presidência Agradece a todas As deputadas E deputadas Que participaram De mais Essa sessão Extraordinária E cumprido O objetivo Da convocação A presidência Encerra a reunião E convoca As deputadas E deputadas Para reunião Especial de terça Dia 9 de junho Às 14 horas Nos termos Do edital De convocação Levanta-se A reunião Boa tarde Encerrada Neste momento